na área da 20ª Legislatura. Vamos suspender o trabalho por alguns minutos para aqui organizar o início da audiência pública. Dispenso a leitura da ata da reunião anterior, a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar e receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as condições de trabalho dos professores do setor privado de ensino de Minas Gerais, bem como os desdobramentos da campanha salarial 2023 e os termos da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria. O Paulo Henrique já está aqui, só que ele está representando o Sinep. A gente tem duas pessoas do Sinep na mesa, está o Flaviano e o Inder, ele está representando os dois. É porque no Sinep, o sistema só aparece um. Mas vou chamar São Paulo. É, São Paulo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a nossa audiência pública. A presidência agradece a presença de todos e convida a compor à mesa os nossos convidados. Quero convidar para fazer parte da mesa Valéria Pérez Morato Gonçalves, presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Quero também convidar para fazer parte da mesa também, Paulo Henrique de Souza Leite, superintendente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, Sinep, representando o Inder Almeida de Souza, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Minas Gerais, Sinep e MG. Quero também convidar para fazer parte da mesa Bárbara Lúcia Pinheiro de Oliveira, França, mãe do aluno da rede privada e membro do Núcleo Observatório das Metrópoles da Região Metropolitana de Belo Horizonte e professora da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Quero primeiro fazer aqui as minhas saudações, primeiro fazer um registro da ausência do presidente da Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia Legislativa, deputado Betão, em função de uma agenda que ele tem na cidade, juiz de fora, impediu que ele estivesse hoje aqui participando dessa audiência pública. Quero primeiro também cumprimentar aqui a deputada Beatriz Serqueira, uma grande liderança aqui da Assembleia, deputada que faz tão bem a representação da educação aqui em Minas Gerais. Cumprimentar também aqui o nosso querido e amigo professor Cleito, deputado professor Cleito, que na mesma ordem também vem desempenhando um trabalho muito importante aqui na nossa Assembleia Legislativa e que já mostra a qualidade dele como deputado e que certamente tem muito compromisso também com a educação. Eu quero fazer aqui essa saudação especial em nome de toda a direção do Simpro, cumprimentar a Valéria. Valéria é uma camarada do PCdoB que representa tão bem aqui o Simpro, representa tão bem todos os professores e professoras da rede pública no nosso Estado de Minas Gerais. A Valéria se destaca na liderança como presidente do Simpro e eu quero muito agradecer a Valéria por nos dar essa oportunidade de mais uma vez fazer esse debate na Assembleia Legislativa com relação à negociação coletiva de todos vocês no ano de 2023. Primeiro, eu quero dizer para todos vocês, vocês estão de parabéns pela campanha salarial que vocês estão desenvolvendo nesse ano de 2023. parabéns pela expressiva campanha, pela luta e pela mobilização de todos vocês. E parabéns pela greve que vocês estão fazendo à frente dessa busca de melhoria de condições de trabalho e valorização dos professores e das professoras. Eu fico aqui indignado enquanto deputado, já estou deputado a quatro mandatos dessa Casa, mas fico indignado pela falta de capacidade de negociação da representação patronal. Uma negociação onde se arrasta desde março, a categoria tem uma data base março de cada ano, e nós já estamos no mês de setembro, e a representação patronal não teve a capacidade de chegar a um espaço um espaço de entender a necessidade da valorização e da busca de melhoria de condições de trabalho dos professores e professoras da rede pública. E, nesse momento, a gente fica mais indignado ainda porque essa falta de capacidade de negociação da rede, do sindicato patronal, não foi por parte do Simpro, porque o Simpro, ao longo de março até agora, já realizou mais de 20 reuniões, mais de 20 rodadas de negociações para se buscar um fechamento de um acordo coletivo. E o que se resultou na mesa de negociação até agora foi a busca da representação patronal da retirada de direitos conquistado há décadas para os professores e professores. Isso é inadmissível. Nós estamos, no momento, o Brasil passa por um momento diferente. Nós, do movimento sindical, porque eu também sou sindicalista e eu quero aqui, Valério, expressar isso, porque nós vivemos durante seis anos com o governo Temer e governo Bolsonaro fazendo do movimento sindical uma retirada de direitos, silenciando com o movimento sindical, não negociando com o movimento sindical. E o momento voltou com o governo Lula, onde ele abriu espaço para poder conversar com todo o movimento sindical. E a gente espera que, nesse momento, a gente busque essa capacidade de negociar. E eu fico, assim, como sindicalista, protestando. Nós, enquanto sindicato, vocês, enquanto Simpro, vocês, direção do Simpro, mostra que tem capacidade para negociar, mostra que tem capacidade para buscar essa melhoria. mas, infelizmente, hoje, a gente vê uma transferência de responsabilidade por parte da representação patronal para o poder do trabalho, para o Tribunal Regional do Trabalho julgar essas negociações de vocês. E a gente não deveria transferir essa responsabilidade para o tribunal. Eu acho que todos vocês têm muita capacidade de poder conquistar essa melhoria e valorização. porque, na hora que o sindicato patronal busca reajustar os valores das mensalidades que pais de alunos pagam, eles não demoram tanto tempo para negociar e não transferem essa responsabilidade para o poder judiciário. Agora, no momento de buscar a melhoria, a valorização dos professores, eles, além de querer retirar, transferem essa responsabilidade. E isso, a gente demonstra que essa indignação com essa posição do Sinep em não saber negociar. Não saber e só querer fazer retirada de direito. Olha, diminuir período de férias dos professores e professoras, isso é admissível? Diminuir um abono que os trabalhadores e trabalhadoras têm? É momento de nós estarmos vivendo essa situação? Isso tudo é inadmissível. Agora, transferem uma responsabilidade para o tribunal para julgar um dissídio. E vocês estão de parabéns, porque, se o dissídio não for favorável a vocês, nós da Assembleia Legislativa estamos aqui para apoiar quanto período de greve que vocês precisam ter. Quanto for preciso para vocês conquistar o direito e a valorização de vocês. Por isso, eu, por isso, eu, enquanto deputado, vice-presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia, manifesto o meu apoio e está de parabéns a vocês. Manifesto o meu apoio e parabéns a toda a diretoria do Simpro pelo belíssimo trabalho. E deixo aqui o meu protesto de indignação com a direção do Sinep por essa incompetência de não saber negociar a valorização dos professores e professoras. Conte conosco, a Assembleia Legislativa estará sempre à disposição e apoiando os trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês. Quero aqui, neste momento, passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira para que ela também possa fazer as suas manifestações. Bom dia, gente. É um prazer reencontrar tantos colegas de profissão. Só lamento nas condições que vocês estão enfrentando. Mas estamos aqui para nos somarmos à luta. Então, quero cumprimentar o presidente aqui dessa reunião, deputado Celinho. Quero cumprimentar o professor Cleiton. Nós estávamos agora em reunião da Comissão de Educação. Eu liguei para a Valera hoje de manhã e falei assim, Valera, estou com saudade de uma greve. E aí ela vem para a luta. Porque eu acho que as greves são muito necessárias e muito importantes. Eu venho de uma trajetória de muita luta sindical. Então, acho que é um lugar essencial. E Bárbara, também cumprimentar. Cumprimentar o Paulo Henrique, que está aqui representando o Sinep. Não é isso? E espero que dessa audiência... Quando a gente faz audiências aqui na casa, a perspectiva é que a gente saia melhor do que quando entrou. Então, a minha expectativa é que a Comissão de Trabalho, através dessa audiência, ajude na mediação para nós terminarmos essa audiência com avanços. Então, essa é a nossa perspectiva sempre quando... Não é, presidente? Quando a gente faz as reuniões, as audiências aqui. A audiência não é um evento em si. A audiência tem propósitos. E a nossa expectativa é que, ao final dessa audiência, a gente saia daqui melhor do que quando nós a iniciamos. Bom, eu quero compartilhar com vocês que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aprovou agora há pouco uma moção de apoio à greve de vocês. Então, contem com a Assembleia e contem com a comissão assinada por mim, pelo professor Clayton, também pelo deputado Leleco Pimentel e pela deputada Ione Pinheiro. Então, é um documento institucional dizendo da importância e do apoio à greve de vocês. Eu lamento profundamente a situação de assédio que vocês estão enfrentando. Isso demonstra a incapacidade do patrão de lidar com relações democráticas de trabalho. porque a greve é um direito constitucional, eles não conseguiram, não deu tempo deles rasgarem a Constituição. Acho que, se eles tivessem tido mais tempo, eles teriam feito isso. Mas nós interrompemos esse ciclo, porque a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 95, que determinou o limite de investimentos em todas as áreas a partir de 2017, fizeram parte de um projeto muito estruturante de ataque à classe trabalhadora e de sequestrar o Brasil, porque eu estou falando tudo de agendas que são nacionais, sequestrar o Brasil para interesses muito privados. Mas não deu tempo. A Constituição, eles não conseguiram rasgar e, portanto, a greve é um direito constitucional e, portanto, precisa ser respeitado. Então, acho que esse é o primeiro recado dessa audiência pública. Parem com os assédios, respeitem os trabalhadores e as trabalhadoras no seu legítimo direito de greve. Segundo, se você quer que a greve acabe, negocia. É isso que põe fim a uma greve, é a negociação. A negociação não é você impor derrota a quem está lutando. Todo mundo sai do seu lugar numa negociação, mas você não pode querer empurrar para o abismo uma classe social tão fundamental e importante como a classe docente. Então, negociar não é empurrar o outro para o abismo. é um processo que exige que haja uma mediação e que as duas partes consigam chegar num denominador comum. Então, eu quero dizer da importância de que o patronato saia dessa posição do assédio, de tentar vencer a greve pelo tempo, porque essa é uma outra estratégia que eles usam. As estratégias são as mesmas. Então, tentar vencer pelo tempo e que a gente consiga avançar numa questão fundamental, que é a segurança de direitos. Essa situação que o sindicato patronal coloca vocês é muito grave. E aí, eu estou conversando para quem está acompanhando essa audiência, que não necessariamente é da categoria, porque vocês estão de abril a setembro num limbo, sem direitos garantidos, porque essa foi uma das consequências da reforma trabalhista lá do golpista Michel Temer, e o que veio depois dele também. Então, é preciso garantir, proteger, garantir direitos e dar condições para o pleno trabalho de vocês. Eu quero também aproveitar a oportunidade e manifestar meu apoio a todos os professores e professoras. Eu lidei com várias situações na Comissão de Educação de perseguição, de tentativa de cercear a liberdade de cátedra dizer daquilo que a professora pode ou não pode fazer, como se nós não fôssemos profissionais com formação, com severos processos de seleção, e, portanto, a gente sabe o que faz em sala de aula. Mas a educação é um lugar tão estratégico que, lamentavelmente, a extrema-direita viu isso e faz essa disputa. E é uma disputa que é sempre para colocar a educação num lugar de controle. Então, quero também deixar essa solidariedade. E, no mais, contem com o nosso trabalho, contem com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E vou repetir, Paula, o objetivo dessa audiência é a gente sair melhor do que quando todos entraram aqui nesse auditório. Então, a gente precisa avançar em negociação, porque não tem democracia sem sindicatos organizados e sem categorias valorizadas e respeitadas. Um forte abraço de luta. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Fique à vontade, deputada. Eu só queria explicar, gente, que coincidiu de ter convocação de votação de plenário agora. Então, às vezes, a gente sai daqui correndo, faz uma votação e volta, mas é nesse sentido, porque a gente precisa ir votando projetos que estão no plenário também que coincidiu. Vocês marcaram primeiro, mas o plenário foi marcado depois e a gente tem obrigação também de votar projetos. Então, se alguém dos deputados saírem aqui em algum momento, é por isso. E, por isso, também outros deputados não estão aqui, porque a gente tem que garantir quórum de plenário, tem que fazer as discussões em plenário. É só justificar para vocês isso. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Beatriz, ela tem aí um conhecimento profundo sobre a defesa dos trabalhadores da educação e fala com muita propriedade. agora, eu quero convidar para também fazer uso da palavra o deputado professor Cleiton. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, presidente. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira. quero cumprimentar aqui de forma muito especial a professora Valéria, presidente desse histórico e importante sindicato da qual até hoje eu sou filiado, que é o Simpro, e, acima de tudo, pela coragem de estar à frente de uma greve como essa. quero cumprimentar aqui também a mesa, o INDE, que representa o SINEP, a professora a professora Bárbara, também parabenizar pelo trabalho, eu acompanho, o trabalho que o observatório faz, mas, de uma maneira particular, a todos vocês, guerreiros, guerreiras, professores e professoras, que aqui se fazem presentes à Casa do Povo, à Assembleia Legislativa de Minas. E, eu digo, estão presentes aqui representando muitos outros professores e professoras. Eu sou deputado do interior de Minas, sou de Varginha, a Valéria conhece bem a nossa realidade e digo para vocês que muitos dos meus colegas gostariam de estar aqui. Não só de Varginha, Poço de Caldas, Guachupé, Alfenas, Pouso Alegre, que foram cidades que eu tive a alegria de ter sido professor de várias instituições de ensino, todas elas ligadas ao SINEP e vários colegas ligados aí ao Simpro. tive a honra de fazer parte da direção do Simpro e sei muito bem o momento que vocês estão vivendo, deputado Celinho, porque, por diversas vezes, eu estive em Belo Horizonte para participar como representante sindical das negociações que representam esse momento aqui, que é o momento de manutenção das garantias trabalhistas, dos direitos que foram adquiridos ao longo do tempo e ao longo da história. ao mesmo tempo, eu sei muito bem do que se trata a questão do assédio e do medo da imposição, porque nós estamos falando aqui de emprego que está em jogo, de ameaças de demissão, de pressões que são exercidas para que essa greve seja cerceada e automaticamente os senhores e as senhoras voltem imediatamente ao trabalho. Mas o que é mais interessante que eu acompanhei, Valéria, professores e professoras, são manifestações de apoio nas redes sociais, inclusive de pais de alunos que estão entendendo esse momento. Estão entendendo esse momento por que, deputada Beatriz Serqueira? Porque nós sabemos que, como todos os setores da economia nacional, as escolas particulares, elas também foram impactadas. Impactadas por conta do aumento da inadimplência, foram impactadas por conta também da retirada de matrículas, mas o mais impressionante é que os dados mostram que esse setor foi o que mais se recuperou rapidamente dos impactos da pandemia. Há, já visto? O aumento considerável em Minas Gerais do número de matrículas na rede particular, que ultrapassa inclusive a média brasileira. Porque se nós pegarmos a média brasileira, são 10,6% do aumento do número de matrículas nas escolas particulares. Em Minas, ultrapassa a casa dos 15%. Além disso, deputado Celinho do Sintrocel, deputada Beatriz Serqueira, o aumento da mensalidade em Minas Gerais ultrapassou em muito índice inflacionário. Portanto, há um gradual aumento do que diz respeito do lucro das escolas particulares que não entenderam ainda que as coisas mudaram no Brasil. Nós não estamos mais no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou. portanto, nós estamos num momento em que a atividade sindical volta a se fortalecer, em que a questão da greve não será tratada como ela foi tratada no período anterior. E o que os senhores e as senhoras estão fazendo é o exercício de um direito constitucional garantido pelo Estado democrático de direito que foi tão atacado mas graças à luta sobretudo dos profissionais de educação que fazem parte de um conjunto daqueles que lutam pela democracia esses direitos estão garantidos. O que nós não podemos é permitir que adicional por tempo de serviço que é uma conquista histórica isonomia salarial e férias coletivas sejam retiradas à toque de caixa e ao bel prazer de um setor que inclusive eu faço aqui com todo respeito ainda uma reflexão com o sindicato patronal uma reflexão de um sindicato patronal que tem uma mancha na sua história que poderia ser retirada da seguinte forma que eu quero lembrar aqui na outra legislatura além da comissão de educação eu era também da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência SINEP-MG é o único sindicato do Brasil que entrou na justiça contra a lei de inclusão vocês sabiam disso? é o único sindicato do Brasil que entrou na justiça para não cumprir a lei de inclusão ou seja em todo respeito nós temos um sindicato que historicamente atenta contra direitos individuais inalienáveis e irrevogáveis e inegociáveis e se tem uma coisa que eu tenho certeza que esse sindicato jamais vai se furtar é de não negociar aqueles direitos que foram conquistados a duras penas e que não serão retirados pela coragem do sindicato e dos senhores e das senhoras que se depender dessa assembleia dessa comissão desse deputado estarão aqui muito bem referendados porque se for para a justiça a gente tem também aqui a assembleia legislativa para ampará-los na justiça mineira porque se isso for necessário nós colocaremos o deputado Salim do Sintro Cel a nossa procuradoria a favor do sindicato e a favor dos professores e das professoras contem comigo contem com o meu apoio estamos juntos nessa luta muito obrigado quero agradecer ao deputado professor Cleito e dizer professor Cleito que a palavra de ordem aqui é nenhum direito a menos nós não podemos aceitar a retirada de direito eu quero convidar para também fazer parte da mesa que chegou agora para participar também dessa audiência Cândido Antônio de Souza Filho presidente da subseção da OAB Barro Preto e advogado do Simpro Minas Gerais antes da gente passar as palavras para os convidados da mesa eu quero também aqui fazer uma leitura de uma carta que o presidente da comissão de trabalho mandou deputado Betão e eu quero fazer a leitura para que todos possam tomar conhecimento da mensagem do deputado Betão Belo Horizonte 13 de setembro de 2023 aos trabalhadores da rede particular em Belo Horizonte e região metropolitana hoje em função de compromisso na zona rural de juiz de fora ligados à educação infelizmente não pude somar esforços presencialmente à luta de vocês uma luta que a gente tem acompanhado de perto além de justa é necessária porque é pela manutenção dos direitos dos trabalhadores da educação da rede particular também representados pelo sindicato dos professores de Minas Gerais Simpro a quem eu saúdo a presidenta Valéria Morado quero deixar registrado como presidente da comissão de trabalho na Assembleia Legislativa o meu total apoio à greve realizada pela categoria além desse pedido de audiência que ocorre hoje nosso mandato também apresentou outros dois requerimentos em apoio à categoria um pela assinatura da convenção coletiva de trabalho dos professores e pelo reconhecimento do direito de greve dos profissionais da rede privada contem com o meu apoio e de todo o nosso mandato por meio dessa casa para que nenhum direito seja retirado da categoria e que haja ainda avanços nas negociações um grande abraço e força na luta deputado estadual Betão presidente da comissão de trabalho e previdência de assistência social quero em seguida agora já passando a palavra para os convidados eu quero fazer convidar para fazer o seu pronunciamento Valéria Pérez Morato presidenta do Simpro Minas Gerais Bom dia professoras e professores deputado Celinho eu antes de começar a minha fala eu queria ver se a gente não podia porque acho que tem muitos professores ali fora se a gente tá bom então é falar com os professores que vão fazer extensão para poder acompanhar daqui tá obrigada gente eu quero agradecer começar agradecendo ao presidente dessa audiência pública o deputado Celinho do Sintrocel pelo entendimento e também pessoal pela flexibilização nós tínhamos marcado para as 14 eles tinham convocado para as 14 horas e pela pela questão do movimento o nome já diz movimento e de toda a necessidade de alteração porque fomos convocados para uma mediação no Tribunal Regional do Trabalho essa comissão flexibilizou ou reorganizou os seus horários para estarem aqui conosco então muito obrigada é muito importante esse espaço aqui quero agradecer também não sei se está nos assistindo o deputado Betão Bia comissão de educação que teve que sair aqui um pouco o professor Cleiton e em nome da Bárbara eu quero cumprimentar as famílias que estão aqui nos apoiando quero também cumprimentar o Paulo dizer que esse espaço ele ter vindo para esse espaço é para dar voz para as duas partes então ter vindo esclarecer para nós o que tem acontecido na mesa de negociação ou o que tem acontecido quais são as propostas que o SINEP tem feito para nós é muito importante esse espaço de debate também e quero agradecer também aos estudantes que estão aqui que tem apoiado porque entendem a justeza da nossa causa aos nossos amigos do Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar na pessoa do Bizarri da Rogerlan que eu estou vendo do Sindicato dos Metalúrgicos vivo Renan e Ronan e também eu vi aqui a secretária institucional da CTB então quero agradecer a presença de todos e quero pedir porque acho que aqui o mais importante essa categoria tem me ouvido falar durante muitos dias seguidos então acho que o mais importante deputado é ouvir a categoria os professores e professoras então já que vamos abrir a eles eu quero fazer o meu pronunciamento através da leitura porque o deputado Celinho fez uma síntese do que tem acontecido nós entregamos uma pauta em janeiro começamos as negociações em março já são mais de 20 rodadas de negociação desde o início a nossa pauta foi ignorada a nossa pauta deputado ela consta o primeiro item ela diz da retomada da convenção coletiva de 2019 e por que isso? porque 2019 era antes da pandemia e 2020 essa categoria entendeu o momento pelo qual estávamos passando e abriu mão de direitos numa situação emergencial em 2021 o sindicato patronal e as escolas disseram que ainda estavam no momento de estabilidade e voltando a 2020 abriu mão de direitos e de zero recomposição zero recomposição salarial e as mensalidades já tinham sido reajustadas desde janeiro de 2020 em mais de 10% e nós zero em 2021 não tivemos nem o INPC completo não foi nem a recomposição e mantiveram a convenção emergencial com a retirada daquelas cláusulas no ano passado eles mantiveram foi mantida também a convenção emergencial as cláusulas da convenção emergencial e nós tivemos 8% de reajuste abaixo do INPC ou seja só de recomposição salarial essa categoria está com déficit de aproximadamente 15% sem nenhum ganho real só de recomposição salarial e todos que me antecederam os deputados e a deputada disse que em nenhum desses anos a escola abriu mão ou fez com que os pais ou as famílias entendessem a crise e abriu mão de reajustar as mensalidades isso tudo foi colocado na nossa pauta de reivindicação entregue em janeiro construído por essa categoria em novembro entregue em janeiro começamos a negociar em março e só foram propostas retiradas de direitos a nossa pauta foi ignorada ignorada nesse sentido nós viemos a cada rodada de negociação duas rodadas de negociação fomos fazendo assembleias com a categoria que foi abrindo mão de alguns pontos é importante dizer isso a categoria abriu mão de alguns pontos e chegamos agora no impasse primeiro no dia salvo o melhor juízo 10 de agosto circulou para os professores um comunicado mentiroso de que o simpro tinha acordado alterando as férias o simpro não faz nenhum acordo sem ouvir sem ser referendado pela categoria nenhum a partir daí essa categoria então viu o que estava realmente acontecendo e disse não há quatro pontos que são fundamentais para nós e pelos quais nós não vamos abrir mão nós não estamos pedindo nada além do que já temos nós queremos a manutenção da convenção estamos abrindo mão da nossa pauta pela manutenção da convenção coletiva com as cláusulas da forma que está a partir daqui eu quero pedir licença para ler um comunicado que foi endereçado às mães pais e demais responsáveis e interessados pela educação levando em consideração comentários e dúvidas que recebemos nos últimos dias ou que observamos circular nos grupos de comunicação e redes sociais nós professores e professoras gostaríamos de responder algumas questões levaremos essas respostas até vocês de forma anônima para evitar represálias além disso salientamos que esta carta aberta não é uma comunicação do Simpro por motivos óbvios se você fizer as mesmas perguntas a um docente da escola do seu filho ou filha ele provavelmente não responderá ou fará de forma a tangenciar a pergunta posto que terá receio de ser identificado ou de ter sua posição exposta essas mesmas perguntas feitas a um dono de escola particular diretor coordenador ou a um membro do SINEP muito provavelmente teria uma resposta linda de que tudo está bem de que tudo está que amam os direitos dos professores que dariam suas vidas para defendê-los e que os professores são os tolos manipulados pelo Simpro então sem delongas e tentando ser didático como os professores buscam ser vamos às perguntas a mobilização dos professores se refere a alguma demanda salarial não o reajuste desse ano já foi dado ficando em cerca de 4,5% na maior parte das escolas a categoria raramente se mobiliza de forma tão intensa por conta de reajuste salarial a não ser quando a defasagem em relação a inflação se acumula em demasia ou quando o sindicato patronal oferece reajustes escandalosamente abaixo do INPC sobretudo em anos de INPC elevado então qual é o grande incômodo da categoria o SINEP sindicato que representa as escolas particulares propõe retirar ou alterar redação de artigos importantes da convenção coletiva sobretudo os que afetam a isonomia salarial os dias de férias e recesso e a única progressão de carreira que temos o quinquênio essas cláusulas essas cláusulas são absolutamente fundamentais sem elas professores correm muito risco de terem seus rendimentos e empregos dilapidados a médio e longo prazo é uma questão de futuro da profissão e da educação o SINEP afirma que quer modernizar a redação dos artigos da convenção mas as alterações propostas por eles sempre geram a possibilidade de interpretar os artigos da convenção de modo a torná-los não obrigatórios apesar de toda ginástica retórica nada mais é que acabar com as garantias jurídicas para os professores e professoras queremos que a convenção seja renovada com os artigos redigidos como estão dando segurança e previsibilidade aí brigadão que se transformam em tranquilidade e motivação para exercermos nossa profissão na sala de aula junto aos jovens e crianças três e as escolas que afirmam que manterão os direitos dos professores mesmo com essas instituições existe motivo para insatisfação não existe motivo para insatisfação com relação a nenhuma instituição de ensino em específico no geral os professores gostam do ambiente de trabalho nossa profissão oferece momentos muito satisfatórios os colegas de trabalho os estudantes os desafios e a dinâmica da sala de aula são maravilhosos mas o que garante que teremos respeitado os nossos direitos é a convenção coletiva pois ela oferece segurança jurídica para as instituições e para os docentes desse modo qualquer negociação direta entre escola e professores que não passe pela convenção coletiva é incerta e instável nossa categoria não tem estabilidade de emprego porque estamos no setor privado e no ano que vem qualquer professora ou professora por diversos motivos pode ser levado a trabalhar em outro colégio a realidade de uma escola pode ser alterada bem como seus gestores e a visão administrativa ou até mesmo ela pode ser comprada por um grupo financeiro tudo isso pode fazer com que uma escola que mantinha direitos da convenção possa passe a não manter a única garantia portanto é o documento válido legalmente para todas as escolas ou dependeremos de boa vontade e do favor dos outros não trabalhamos por favor isso é retroceder em termos civilizacionais é se acomodar na tradição personalista da cultura brasileira de apadrinhamentos de favorecimentos de beneficiar de quem se gosta e excluir quem se desgosta não há espaço para isso em uma sociedade que se pretenda moderna as escolas garantem os direitos hoje justamente por serem isso direitos não é uma escolha da escola não é um favor é uma condição pactuada na convenção portanto uma escola que afirma aqui nós já garantimos os direitos dos nossos professores está distorcendo a situação nenhuma escola tem esse poder individualmente e tal colocação não tem força legal não é portanto uma garantia e aí pessoal ele vai discorrendo e dizendo o seguinte só um pedacinho o que leva os professores de algumas escolas a aderirem a greve e outros não pressão medo de retaliação e assédio nenhuma instituição vai admitir essas práticas não adianta perguntar para a escola se ela assim procede muito pelo contrário as instituições nas quais os professores se mobilizaram e engrossaram o movimento provavelmente estão entre aquelas que respeitam seus profissionais de forma mais completa então valorize essas escolas e esses professores em todas as escolas existem professores insatisfeitos com a proposta do sindicato patronal em todas o professorado reluta ao máximo em paralisar suas atividades e os docentes querem que a situação se resolva o mais rápido possível e por fim eu quero dizer o seguinte que as escolas nós entendemos depois eu coloco vamos colocar essa carta nas nossas redes tá bem eu encerro dizendo que a nossa situação hoje ela reafirmando a nossa situação é de manutenção do que já temos então nós precisamos e merecemos muitos mais avanços nós precisamos avançar na representação por local de trabalho nós precisamos avançar no direito à desconexão nós precisamos avançar salarialmente pela defasagem mas hoje estamos lutando pela manutenção do que já temos esperamos que a tarde no tribunal regional do trabalho já que tivemos um impasse na mesa de negociação haja um avanço e um retrocesso e que o sindicato patronal entenda qual é a causa da nossa categoria e que a gente possa voltar a trabalhar normalmente com nossos direitos garantidos muito obrigado obrigado presidenta Valéria Morato pela sua belíssima palavras a gente fica aqui Valéria indignado quando você coloca tanto fake news colocado em verdades e dizendo que o Simpro abriu mão de direitos dos trabalhadores trabalhadoras que havia acordado mas a gente esperava do patronato era uma outra carta uma carta comunicando aos pais de alunos que os professores e professores estavam de greve isso não aconteceu eu recebi no meu gabinete vários pais de alunos revoltados que saíram deixaram os alunos na escola mas quando já voltando indo para o trabalho foram informados pelo filho que a escola estava de greve então isso que deixa a gente indignado mas fake news hoje a gente sabe quem faz e a gente tem que tratar essas pessoas com com a certa indignação nós vamos fazer uma escuta agora nós estamos ouvindo a mesa primeiro os convidados e depois nós vamos ouvir também os professores e professoras que queiram também fazer o uso da palavra nós teremos o tempo suficiente para ouvir todo mundo para que vocês possam manifestar todas as suas todas as suas considerações da necessidade de se colocar a um fim nessa negociação e respeitar o direito de todos vocês mas depois da Valéria eu quero ouvir aqui a Bárbara Lúcia Pinheiro de Oliveira França que é mãe de um aluno da rede privada e membro do núcleo observatório do Betrópolis da região metropolitana de Belo Horizonte e professora da escola de arquitetura quero também aqui registrar a presença do deputado Caporezo presente também na audiência pública que está aqui nos prestigiando então com a palavra a Bárbara Lúcia Pinheiro bom dia a todos os meus colegas professores mães eu queria cumprimentar aqui na pessoa do deputado Celinho a toda a mesa especialmente o deputado também Betão a sua assessoria que é um deputado de muita luta um deputado também que é professor geógrafo e tem aí tido esse carinho e compreensão da nossa realidade a Bia a Valéria também que nos acolhe sempre com tanto carinho lá no Simpro sindicato de que eu sou filiada e professora aposentada e eu queria dizer que antes de mais nada eu deixo toda essa apresentação que ele fez lá do lado de fora para dizer que eu estou aqui hoje como mãe como mãe que reconhece e valoriza o trabalho de cada um dos professores da rede particular nós sabemos que nossos filhos são bem cuidados são amados recebem carinho recebem educação quantos de vocês já não deram aulas explicando a importância dos poderes dessa casa inclusive então está na hora de fazer o uso dela para dizer que nenhum direito a menos aos nossos professores nenhum direito a menos para aqueles que estão todos os dias com os nossos filhos e que nós devemos valorizar ainda mais depois desse período de obscurantismo contra a educação de desmonte de retiradas de verbas para educação infantil principalmente no Brasil uma desconstrução por dentro a ciência sendo atacada e os professores bravamente lá resistindo inclusive em período pandêmico onde os pais reconheceram e agora o que eu faço com o meu filho por quê? porque não é aplicativo que vai ensinar não é rede social que vai ensinar são os nossos professores é que ensinam mas ensino mais do que amor carinho e dedicação ensino é trabalho e trabalho precisa ser reconhecido como tal e valorizado se nós queremos de fato um Brasil desenvolvido uma cidade um estado nós precisamos reconhecer o valor dos professores e a Valéria colocou aqui muito bem e todos os outros que o valor do professor vai muito além da sala de aula e que esses direitos estão tentando ser desmontados e desconstruídos e nós não podemos admitir e aí eu vou falar um pouco para vocês dessa experiência de tentar chamar os pais para mobilização é importante dizer aqui Valéria que tem um grupo de apoio de pais com mais de 400 pais no WhatsApp fazendo faixas se mobilizando ali dioturnamente para dizer não não aceitamos queremos a dignidade dos nossos professores é importante dizer também que são poucos os pais eu fui por uma mãe atacada no WhatsApp ela fez questão de dizer que eu era até de comunista se for para ser comunista mas para defender meus professores eu vou porque o que adianta a gente comprar presente no final do ano dar sexta de café da manhã encher os professores de mimos se na hora que eles mais precisam que é uma hora extremamente frágil essa hora que nós estamos vivendo aqui de assédio porque o que acontece os professores chegam nas escolas e tem medo de ser chamados na direção a gente sabe o que é isso porque pensam que tem um mercado de reserva lá fora que vai assumir o lugar deles então vocês estão realmente de parabéns porque vocês estão entregando os corpos de vocês para essa luta e para essa greve é uma greve de corpos vocês estão aqui presencialmente nas ruas e nessa luta como a Beatriz a Bia ressaltou aqui essa luta a greve é importante nós nunca vamos receber valorização e aí os pais sabem disso se não for na rua gente se não for se colocando na frente de batalha por nenhum direito a menos eu não vou me delongar aqui porque eu sei que tem muitos professores para falar mas eu quero dizer a vocês que enquanto mãe eu estou aqui e muitos outros estão na retaguarda e nós não vamos admitir quando eu vi um comunicado isso aí é importante porque quando não se reconhece a greve causa pânico entre os pais eles ficam sem entender o que está acontecendo né Valéria e aí fala-se não é greve a aula está funcionando normal a escola está abrindo normalmente isso é um desacato um desrespeito aos professores né é um desrespeito porque vem vem os bilhetinhos lá aula de eu olhei lá o funcionamento da escola o horário da manhã o horário da tarde o pai vê aquilo e fala assim ai peraí então está funcionando tem aula ou não tem aula tem professor ou tem professor meu filho tinha prova hoje vai ter prova ou não vai ter prova tem que apresentar trabalho vai apresentar trabalho ou não vai ai eu tenho que trabalhar com quem eu deixo então isso impede a família de se reorganizar e aí gera pânico caos cobrança e até né uma indisposição em relação aos professores então se você é pai é mãe está aqui me ouvindo nos ajudem no grupo espalhem nas redes porque tão importante quanto a mobilização aqui é a mobilização nas redes sociais a sociedade precisa saber o que que nós estamos enfrentando é o poder do capital é o poder né do dinheiro que muitas vezes se coloca na frente do lucro e de querer desmontar e retirar direitos nós os professores não estão pedindo muito não estão pedindo nada demais né é o reconhecimento do direito a greve é a isonomia salarial né é o abono salarial por tempo de serviço e que muitos nem recebem porque trabalham em várias escolas e mudam de várias escolas são mandados embora depois que tem um certo tempo de casa não é assim então tudo isso precisa ser discutido e esse movimento aqui é bom para valorização também de um sindicato que é tão importante que é o Simpro então valorize o Simpro participe fortaleça essa luta porque só assim a gente garante nenhum direito a menos muito obrigada obrigada Bárbara nós tivemos a oportunidade de ouvir a Valéria né presidente do Simpro ouvimos agora uma mãe de aluno né agora nós queremos ouvir o Paulo Henrique de Souza Leite representando o Sinep aqui para que ele possa também fazer as suas considerações antes de passar para o Paulo eu quero orientar todos e a todas aqui convidados que a nossa assessoria consultoria está passando com uma prancheta anotando o nome de quem quer fazer uso da palavra para a gente logo após de ouvir aqui os convidados nós vamos passar para vocês aí do plenário tá ok com a palavra Paulo representando o Sinep Paulo obrigado deputado bom dia a todos professores professoras Valéria muito obrigado pelo acolhimento pela disponibilidade do doutor também participa das comissões interagem com a gente regularmente Sinep é uma instituição de 76 anos simpro são 89 anos não é isso Valéria 90 anos agora redondos então é muito tempo de interação eu não sei se vocês sabem mas hoje no estado são seis Sinep então aqui é um dos seis tenho lá no triângulo mineiro do deputado Caporese eu só o reconheci depois por isso que fui cumprimentá-lo porque eu sou lá de Uberlândia também tenho em Valadares tenho em Juiz de Fora cada um em uma regional e tem um só no município de Poços de Caldas são seis representando então as entidades particulares aqui na nossa base que vocês têm de Junaí até o sul do estado nós temos aí em torno de 422 municípios e em torno de 3.700 escolas particulares dessas vamos dizer de 90 a 95% são micro e pequenas empresas eu venho do SEBRAE SEBRAE foi onde eu me formei como profissional onde também eu me iniciei como docente como professor a gente sabe que o nosso país não é muito afeto à iniciativa ao desenvolvimento de quem tem assim visão de empreender de criar negócio e praticamente todos os empreendedores educacionais praticamente quase 100% deles são professores como nós de vindo de sala de aula gente que em sala de aula vislumbrou uma oportunidade de empreender com negócio teve um sonho de desenvolver uma atividade empreendedora com negócio educacional reuniu-se com colegas a gente vê que muitas dessas escolas se iniciam em pares a gente encontra escolas pequenas nas periferias onde os donos são professores que estavam juntos em salas de aula e muitos desses professores além de ser donos de escola também são professores em outras instituições de ensino então quando a deputada Bia Serqueira colocou aqui que a gente quer sair daqui melhor essa é a minha chave toda vez que eu me despeço das pessoas eu digo espero encontrar você da próxima vez melhor mais bonita mais saudável realmente aí vamos a palavra compromisso certo com de começo pró de processo meio emisso de missão fim então nós temos compromisso nós temos dinâmicas muito alinhadas muito afinadas muito convergidas lembrando que meta é onde se quer chegar objetivo é para que que se quer chegar e nós estamos inteirados em propósito porque o propósito responde ao porquê e o porquê nosso envolve um dos contextos mais nobres que existe que é a educação é para isso que nós nos encontramos aqui então dentro dessa dinâmica são anos negociando imagina quase 100 anos que a gente negocia ano a ano construindo acordos eu estou brinquei aqui com o doutor dizendo me sentindo em La Bombonera jogando contra o Boca Juniors aqui sozinho nessa dinâmica aqui de interface junto a vocês mas me sentindo muito à vontade que sempre que eu tenho oportunidade de fazer conferências ministrar palestras eu sempre digo o melhor público é o público docente eu estou muito à vontade e a realidade não existe existe a percepção o juiz de valor é de cada um vamos deixar o Paulo fazer o pronunciamento depois do Paulo nós vamos dar a palavra para vocês é todos falaram muito tranquilamente eu estou sozinho então é fácil ofender quem está sozinho é isolado assim é muito fácil não é verdade? é muito fácil gente eu estou aqui representando uma entidade histórica que é reconhecida por serviços educacionais de excelência prestados pelas instituições que são reconhecidas aí como das melhores do país muito em função da excelência dos profissionais que trabalham nas instituições e se não houvesse de fato um nível de entendimento da qualidade não haveria essa entrega tão excepcional que existe comparativamente quem aqui é professor e recebe estudantes de outros estados sabem quando eles chegam aqui que eles encontram até dificuldade porque realmente a nossa referência a nossa qualidade é excepcional e nesses anos todos a gente tem sim negociações extensas eu não sei quantos aqui são donos de uma pequena empresa são gestores não é fácil ser dono e não é assim uma ciência exata não é fácil ser dono é só quem conhece sabe que no Brasil quantas empresas que se abrem que se mantém durante muito tempo 44 escolas fecharam na pandemia e a maioria micro e pequenas escolas 44 escolas deixaram de existir então quando gente eu preciso completar aqui o meu raciocínio senão a gente não consegue avançar não é para sairmos daqui melhores não é verdade então para sairmos melhores é importante mas gente todos falaram e conseguiram falar do começo ao fim não é verdade então somos educadores educadores tem essa dinâmica não é assim a gente em sala de aula quando fala a gente também não pede assim para os alunos para os estudantes desse tamanho falam também mas no momento certo enquanto a gente está falando eles ouvem porque se todos falam ao mesmo tempo é difícil de você construir o raciocínio Paulo pessoal é importante a gente deixar ele terminar mas isso Paulo reflete a indignação dos professores eles estão indignados por seis meses de negociação então pessoal vamos deixar o Paulo terminar e a gente faz as ponderações tá bem é compreensível pelas emoções naturalmente a gente às vezes sai do prumo não é então voltando aqui nós estamos aí então há mais de 20 encontros reunindo-nos e justamente por tratarmos de atividades que envolvem principalmente escolas menores porque a gente não representa só as escolas enormes a gente representa principal especialmente as menores são a grande maioria que demandam muito zelo na gestão do negócio para que não impliquem em desaparecimento ou como vocês também citaram em muitas vezes venda e olha eu conheço muitos empreendedores educacionais que resistem bravamente em não venderem os seus negócios que recebem propostas que seriam vantajosas inclusive no sentido deles deixarem o empreendedorismo educacional nativo e original da dinâmica que moveu eles um dia a ter um sonho de criar uma escolinha em função de acreditarem piamente no que eles desenvolvem e muitos que fizeram essa escolha foram mal sucedidos não conseguiram se sustentar nós temos um grande volume de escolas também especial aqui em Belo Horizonte e Porto Alegre que são instituições confeccionais geralmente vinculados às igrejas essas escolas são antigas elas algumas aqui mais de 100 anos de existência consolidando uma qualidade que envolve uma interação que a gente percebe pelo menos no convívio e no desenvolvimento da comunicação junto com eles que prosperou se não tivesse prosperado não teríamos chegado no patamar que chegamos de excelência e no mais é no disponibilizar o pessoal das comissões que negociam eles interagem continuamente alguns são membros dessas comissões e representam ambas as entidades comissão do Simpro representando os sindicatos professores a nossa nos representando elas estão interagindo há muito tempo eles conhecem muito então de fato como disse a Valéria tudo realmente é efetivo quando o acordo é consolidado antes disso é negociação e tem que ter zelo tem que ter atenção principalmente reitero quando se trata de um negócio que não gera só empregos diretos como os de vocês o meu é um emprego de uma certa forma direto também vinculado a essa condição senão não existiria um sindicato criado lá pelo Antônio Lara Rezende junto com outros professores educadores ele pai do Otto Lara Rezende avô do André Lara Rezende de tanta tradição então o nosso zelo nosso cuidado é realmente chegar num bom termo onde se permita a continuidade do negócio educacional gerando emprego e renda eu costumo brincar que até a loja de pneus da van do transporte escolar tem essa interface com a atividade educacional e várias outras atividades do entorno que só funcionam quando tem aula eu já fui dirigente pro reitor de um grande centro universitário lá de Uberlândia o professor Caporizo conhece bem que é o centro universitário do Triângulo que quando nós não tínhamos aula em torno eram 12 mil alunos era bastante prejudicado e aí puxa tinha todo um planejamento para tanto da mesma maneira as escolas pequeninas elas assim tem aquela dinâmica isso lá no Sebrae a gente orientava e ensinava de uma bicicleta que quando para de pedalar ela cai então ela tem uma demanda e uma dinâmica de fluxo de caixa capital de giro muito pontuais e quando a gente tenta isolar esses índices eles não são gente dentro de uma gestão dentro de economia uma ciência exata sabe tem equilíbrios uns índices sobem mais outros sobem menos por isso que quando se fala de média é média tá e é complexo sim é eu sei que é complexo mexe sim com a dinâmica da gente nesse sentido porque eu como professor também sei da dedicação e do tempo que envolve a entrega para que a gente consiga ter de verdade um aprendizado que gere crescimento para quem nós educamos e suma por enquanto é isso eu fico à disposição de vocês para podermos interagir com as questões que vocês tiverem para me fazer certo eu vou respondê-las gente isso é em negociação as propostas quem faz é o simpro as negociações que vem ocorrendo já há mais de 20 encontros são consolidadas aí em diversas audiências que vem acontecendo tá certo essas questões são debatidas lá nas comissões é para isso que elas existem tá certo seja Paulo vamos ser quem representa vocês é o simpro gente eu represento o sindicato das escolas particulares é isso pessoal quem representa os professores vão se comunicar com vocês quem representa os professores e professoras é o simpro graças a Deus não é isso questão de ordem questão de ordem Paulo conclui a sua exposição para ver se tem alguma proposta algum encaminhamento em relação a negociação coletiva dos trabalhadores da educação a data base deles olha isso ontem foi debatido em uma reunião com o simpro e haverá uma audiência hoje então nesse instante a gente está se reservando a esperar o que vai acontecer na audiência para a partir disso construirmos e consolidarmos um caminho em conjunto não é? terminou Paulo gente a questão das reuniões elas são inteiradas entre as comissões e elas debatem questões pontuais lá que muitas vezes as próprias comissões se resguardam para poder fazer as construções são muitas opiniões são muitas percepções de tudo e eles têm que ter a habilidade de consolidar isso de forma que favoreça vocês assim como nós lá no sindicato da mesma maneira tendo o entendimento de 3.700 instituições de ensino que nós representamos como é que eu vou resumir isso aqui de maneira pontual todas as pautas tem interfaces elas não são completamente independentes umas das outras impactam nos custos nosso compromisso é de chegar num bom termo para haver satisfação e continuidade da prestação de serviços Paulo conclui Paulo fazendo um favor já está concluído é disso eu estarei à disponibilidade de vocês para as perguntas o Paulo representando a proposta de que nesse instante nós estamos em negociação certo estamos caminhando em negociação audiência acontece hoje o processo está aberto entendeu aqui não é uma reunião de negociação uma audiência pública certo obrigado eu quero questão de ordem eu concordo com você eu quero aqui agradecer ao Paulo convidado pelo Simpro para que pudesse fazer as suas manifestações em relação ao nosso objeto o nosso objeto é a negociação coletiva da data base da categoria mas eu precisava Paulo diante das suas palavras fazer algumas considerações primeiro você disse que você se sente sozinho você se sente sozinho por irresponsabilidade do Sinep e quero aqui fazer um protesto eu quero aqui fazer um protesto porque foi convidado para estar presente aqui o senhor Winder ao meio da Sousa e ele não veio foi convidado para estar presente aqui o senhor Flaviano de Fleita Maia era hoje e ele também não veio você se sente sozinho porque eles te deixaram sozinho agora eu quero também dizer para você e eu fico assim você está representando o Sinep eu quero dizer para você eu conheço muitos empreendedores eu conheço muitas pessoas que são empreendedores mas empreendedores que tem compromisso e quer ter o capitalismo mas tem compromisso com trabalhador e trabalhadora e eu não vejo compromisso do Sinep em querer retirar direito dos professores e professoras que empreendedor é esse que empreendimento que empreendimento é esse que eu quero reduzir período de férias eu quero reduzir adicional de tempo de serviço eu quero reduzir olha eu quero acabar com isonomia salarial pagamento de salário diferenciado que empreendedor é esse nós não podemos admitir isso e a gente esperava que o Sinep viesse aqui hoje nessa audiência é justamente para fazer um encaminhamento de proposta para que ela pudesse ser objeto de acordo hoje no Tribunal Regional do Trabalho mas infelizmente a gente não está vendo essa proposta do Sinep é sempre uma transferência de responsabilidade porque mais de março abril maio junho julho agosto setembro sete meses negociando e não se chegou a um acordo de quem é essa falta de capacidade de negociação agora na hora e eu digo eu quero repetir eu quero repetir no momento que o Sinep fez o cálculo do reajuste das mensalidades dos alunos ele previu os benefícios que eles pagam eles previram eles fizeram esse cálculo isso está já calculado numa planilha de custo que hoje o Sinep que as escolas privadas recebem então eu acho que a gente tem que tratar isso com muita responsabilidade tratar isso da forma responsável que precisa porque professor professora trabalhador não podem ser desrespeitados como estão sendo desrespeitados e eu volto também a afirmar olha se não houver por parte da do Sinep junto com o Simpro a capacidade de reunir um acordo coletivo e chegar no fechamento de uma negociação coletiva vocês tem que continuar protestando vocês tem que continuar paralisados porque nós não podemos já dimitir retrocesso retrocesso e essas manifestações durante as suas palavras como a presidenta do Simpro diz é indignação é insatisfação de cada professor e professora e até de pais de alunos que estão aqui hoje então eu quero fazer esse registro mas nós temos que ser aqui numa audiência pública como a Beatriz diz nós precisamos ser propositivo nós precisamos ser objetivo nós não precisamos fazer aqui discurso bonito nós precisamos é buscar o reconhecimento e a valorização dos professores e professoras e dar aos pais de alunos e alunos o respeito que eles merecem é isso que nós precisamos trazer o foco dessa discussão nessa audiência pública por isso eu quero dizer para vocês que a gente fica indignado com o encaminhamento feito pelo Sinep pela falta da presença de quem poderia então de apresentar proposta mas infelizmente na pessoa representada aqui por Sinep não trouxe nenhuma contribuição para o fechamento do acordo coletivo construiu foi mais indignação por parte dos professores e professores deputado quando eu quando eu expressei quando eu expressei quando eu expressei da solidão é no sentido metafórico sabe poético é por conta cadê os professores de literatura na verdade se vocês estivessem aqui no meu lugar e aqui tivesse todo um processo tivesse sido consolidado a partir da perspectiva de vocês seria igual tá certo obrigado o professor Winder ele se encontra atendendo as escolas deputado e o doutor Flaviano só uma questão de ordem desculpa viu deputado o doutor Flaviano fez uma cirurgia realmente ele não pôde estar em função de saúde o doutor Winder está atendendo as dinâmicas lá das escolas e de fato a orientação da comissão ontem foi de que realmente eu viesse aqui pra ouvir que as propostas são construídas nas mesas de negociação pra isso que elas existem mais uma vez eu vou te dizer pra você olha não é vacilo é falta de responsabilidade com a categoria de professores e professores e uma falta de respeito com o sindicato não é vacilo trata-se de irresponsabilidade nós vamos ter mais nós vamos ter mais um convidado pra fazer uso da palavra convidado da mesa mas antes de passar para o Cândido Antônio que está representando aqui a OAB eu quero também passar a palavra para o deputado Capurezo que pediu o uso da palavra bom dia a todos parabéns aí a comissão pela realização dessa audiência pública é sempre importante trazer temas pra debate aqui na Assembleia de Minas eu vou ler aqui uma carta que me foi entregue por um grupo de apoiadores que eu achei muito relevante carta aberta sobre a greve de professores Belo Horizonte 13 de setembro de 2023 entre os anos de 2020 e 2021 na pandemia as escolas de Belo Horizonte ficaram fechadas quase um ano e meio a defasagem educacional causada nas crianças e adolescentes pode demorar décadas para ser resolvida além do intenso aumento de índices de transtornos de ordem psíquica como depressão e ansiedade e também o abuso do uso de telas neste momento os professores das escolas particulares de Belo Horizonte estão em greve novamente nossas crianças estão sem aula em casa muitas vezes sozinhas as lembranças dos anos passados vem à tona e muitos estudantes tem medo de tudo se repetir sindicatos das escolas particulares e dos professores escrevem cartas e dão entrevistas explicando suas razões há um debate na Assembleia Legislativa de Minas Gerais onde somente professores e escolas foram convidados percebemos com muita tristeza que mais uma vez as famílias e as crianças ficaram de fora de toda essa confusão novamente presidente assegura minha palavra por favor regimental questão de ordem deixa o deputado fazer uso da palavra pode falar de toda essa confusão novamente as crianças prejudicadas são as nossas as mais prejudicadas são as nossas crianças nossos filhos independentemente do mérito e das razões expostas pelos sindicatos de professores e das escolas ninguém até o momento manifestou-se a favor dos estudantes as partes estão seguras de que a medida extrema de uma greve neste momento seria um único recurso não estamos correndo o risco de uma banalização de um instrumento legítimo mas que se utilizado de forma assodada pode estar servindo mais para prejudicar as famílias e seus filhos outra enorme preocupação das famílias é em relação aos impactos financeiros para o próximo ano letivo em uma medida em que medida as famílias que já lutam para manter os filhos no sistema privado serão impactadas nós do movimento mães direitas queremos pedir as partes a direita não tem voz professores vocês não lutam pela pluralidade de ideias direita tem voz direita tem para a gente fazendo favor asseguro meu direito presidente por gentileza fala percebi que o espectro político aqui pelo visto é só de esquerda queremos pedir queremos pedir as partes ao poder público e a quem mais possa interessar que pensem em primeiro lugar nas crianças e adolescentes que estão sendo mais prejudicados com essa greve mas pensem também que devemos mostrar maturidade e não levar ao ambiente escolar tantas incertezas e inseguranças crianças não tem sindicatos mas tem pais que as defendem acima de tudo movimento mães de direita isso aqui é a carta de um grupo que é o mães de direita que pediu para eu expor a perspectiva das crianças eu não iria falar nada a respeito dessa briga que está acontecendo entre os sindicatos dos professores e dos donos das escolas mas aqui me chamou muita atenção quando o senhor Paulo Henrique parabéns pela sua coragem viu Paulo tem que ter coragem para vir aqui e se posicionar sozinho me chamou muito a atenção quando o senhor Paulo Henrique falou o seguinte não é fácil ser dono não é fácil ser dono de escola e vocês deram risada é sério abre escola para vocês se é fácil gente e vai ganhar dinheiro se é fácil vai agora aqui me falaram aqui sabe o que contra o lucro está falando contra o lucro se vocês não se preocupam com o lucro façam como na Grécia tinha os sofistas na antiga Grécia que vendiam conhecimento e tinha os filósofos vão trabalhar por idealismo pode abrir mão do salário já que o lucro não interessa tá bom é muito fácil agora aqui é o seguinte se vocês querem um acordo escutem o que o pessoal dos sindicatos professores tem a falar eu defendo os professores eu quero que os professores tem os seus direitos mas direito é para ambos os lados se vocês não se preocupam com o lucro das escolas vocês acham que as escolas vão se preocupar com as pautas de vocês isso é uma via de mão dupla tá bom o que vocês querem não é resolver o problema é fazer barulho e massacrar a presença do senhor Paulo que está aqui é isso que está acontecendo e mais uma coisa a direita tem voz e as crianças precisam do cuidado tá bom vamos sim escutar o que vocês tem a falar mas já que vocês não querem escutar na gritaria na gritaria nada se resolve porque gritar eu também sei pessoal tá bom a direita vive em Minas Gerais quero 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 pedir silêncio ao plenário dizer para o deputado Caporesco o direito de greve é um direito constitucional e se ele não conhece a constituição ele não deveria ser deputado quero dizer ao deputado Caporesco que aqui não se trata de direita esquerda se trata de direito de trabalhadores trata-se de direito de uma negociação coletiva e não é dessa forma que a gente trata as coisas esse desequilíbrio dessas pessoas fascista é que traz mais uma vez essa reação de indignação de todos vocês fora fascista nós estamos num momento agora de crescimento econômico do Brasil e pela valorização dos trabalhadores falar alto é bonito mas nós também sabemos falar alto e falar em defesa de trabalhadores e trabalhadoras nós não estamos aqui para defender capitalismo nós estamos aqui para defender o equilíbrio entre os trabalhadores e as empresas mais respeitando o direito de cada um por isso nós deixamos o nosso repúdio o deputado Caporesco vem, faz uma fala e sai do plenário para depois deixar de ouvir a todos vocês então a gente deixa esse protesto aqui mas eu quero aqui continuar a audiência pública dizer que nós vamos ouvir agora nós vamos ouvir agora Cândido Antônio de Souza Filho presidente da subsessão da OAB Barro Preto bom dia gente eu foi falado aqui que eu estou representando a OAB mas eu não represento a OAB não eu posso representar mas não nesse ato não foi eu posso representar a subsessão da qual eu sou presidente e eu fui convidado aqui como assessor jurídico do Sindicato dos Professores queria primeiramente cumprimentar toda a mesa na pessoa do deputado Celinho de Sintrotel Sintrocel é o seguinte eu vou falar pouco porque já foi falado tudo já foi falado aqui por tudo que já foi falado sobra pouco para a gente falar mas eu queria lembrar primeiramente o seguinte eu estou nessas comissões de negociação há quase 20 anos e eu nunca vi uma greve em que as pessoas me perguntam os advogados os colegas me perguntam qual que é o índice que está reivindicando essa greve é pelo índice não tem índice mas como que tem uma greve que não tem índice essa greve é para garantir a dignidade dos professores essa greve é para garantir aquilo que foi conquistado a custa de muita luta de pessoas que inclusive já foram e que os professores hoje corretamente não querem deixar que esses direitos sejam suprimidos e não estão pedindo mais do que a manutenção daquilo que foi conquistado eu gostaria aqui de dizer também o seguinte foi dito aqui que a atividade empresarial é muito difícil agora o artigo segundo da CLT diz que o risco da atividade empresarial é do empresário então se abram em escola se abram em escola o risco é dele e a outra coisa que eu me é data vênia professor Paulo eu discordo é de que o grande problema são as escolas pequenas que estão falindo porque estão garantindo direito de professor não é verdade o que está acontecendo no ensino Brasil principalmente no ensino superior é uma monopolização são criação de grandes monopólios e que concorrem entre si e um vai falindo o outro é essa que é a realidade e aí o que está tentando garantir o deputado não está aqui mas o que está se tentando garantir não é o lucro é o super lucro e aí os professores não podem compactuar com isso porque gente professor eu me honra muito ser advogado do sindicato dos professores me honra muito defender os professores porque o professor é aquele profissional que com a sua atividade ele proporciona as outras profissões não tem advogado se não tiver professor não tem médico se não tiver professor não tem engenheiro não tem inclusive não tem deputado também não e não tem e não tem professor se não tiver professor então gente professor é a para mim é a atividade mais importante da sociedade é porque através dele que você cria as outras profissões eu queria só abordar aqui essa questão da convenção coletiva e porque é muito importante a gente entender o seguinte é a nossa essa categoria é defende a convenção coletiva porque a convenção coletiva são direitos menos conquistados nós temos uma CLT que tem direito para todos os trabalhadores e infelizmente teve uma reforma em 2017 que esquartejou a CLT tirou uma série de direitos que já tinha e proibiu uma questão muito importante que essa greve só existe por isso olha o prejuízo que nós estamos tendo que as escolas estão tendo que os professores que os pais estão tendo também por quê? porque antigamente antes da reforma tinha garantido a ultratividade da norma que significa o quê? que todos os direitos as conquistas de um acordo ou convenção coletiva só perderiam a validade se houvesse um outro acordo que tirasse essa validade ou seja se tivesse a ultratividade estava garantida a isonomia estava garantido o adicional por tempo de serviço e estava garantido as férias e recessos dos professores que são as reivindicações mais sentidas dessa greve então essa essa reforma da CLT que eu eu sou advogado mas não sou isento não acredito em ninguém isento que eu acho que tem que ser discutido e tem que ser nós temos até um movimento que eu não vou aqui dizer isso nós temos um movimento do revogar revoga já mas mesmo que não revogue que pelo menos garante alguma coisa que tinha na CLT que para vocês terem ideia a CLT é de 1943 em 1943 nós tínhamos mais direito do que em 2017 que foi essa reforma e em 2018 essa mesma categoria depois da reforma entrou em greve para garantir os seus direitos e garantiu uma cláusula que poucos têm ou eu não conheço convenção coletiva nenhuma que tem que é a garantia da homologação no sindicato quando o professor é dispensado então essa essa é a realidade aqui essa greve está garantindo são direitos e mais hoje no tribunal nós vamos participar vai ter essa negociação agora só tem só tem direito a dissídio coletivo igual nós fizemos agora se tiver em greve porque se não tiver em greve tem o tal do comum acordo não sei se vocês já viram falar que eu entro com dissídio e o sindicato patronal aceita ou não aceita se ele aceitar o tribunal pode julgar se ele não aceitar o tribunal não pode julgar ou seja quem aceita ser réu ninguém aceita ser réu em nada então eu acho que essas questões tem que ser discutida e eu é bom que a gente esteja aqui numa casa legislativa que eu sei que a competência é da congresso nacional mas que seja isso precisa ser rediscutido isso precisa ser tem que voltar aos direitos que tinha na CLT e para finalizar na verdade a nossa convenção coletiva ela tem mais de 60 anos ela foi se repetindo foi ampliando os direitos e na época da pandemia que a gente não tinha alternativa os professores se as escolas ficaram fechadas os professores tiveram que ficar em casa olhando naquela telinha dando aula viraram youtuber quem nunca tinha participado nisso tiveram que fazer esse sacrifício e mais como eu acompanho isso todos os professores ou a grande parte ou a maioria teve que comprar seus equipamentos não foi fornecido para eles nem equipamentos e tiveram e tiveram reajuste zero quando foi no outro ano não tiveram reajuste abaixo da inflação em 2022 abaixo da inflação e agora que a inflação está baixando tiveram reajuste no limite da inflação então eu acho que na verdade o que provocou e o que proporcionou essa greve que professor nenhum quer entrar em greve o sindicato também não vive para fazer greve a greve é o instrumento último é o instrumento que quando as negociações estão estagnadas e aí é um direito o artigo 9 da constituição garante o direito de greve e é isso que nós estamos garantindo aqui que vocês estão garantindo esse direito eu tenho certeza que todos nós sairemos dessa greve diferentes melhores e eu como advogado a gente eu as vezes advogado eu não sou neutro advogado não é neutro eu sou advogado de trabalhador e me honra muito defender os professores e defender o direito de greve de vocês obrigado obrigado doutor doutor cândido pela sua participação eu costumo dizer que a democracia ela é plena ela é bela mas as vezes ela nos causa alguns dissabores nos obrigando a ouvir determinadas análises que são totalmente desconexas descontextualizadas e desinformadas e totalmente fora daquilo que está sendo discutido que nem era objeto nem é objeto do escopo dessa audiência pública mas faz parte eu só queria me dirigir mais uma vez ao querido professor Paulo Henrique aqui que representa o sindicato das escolas particulares para fazer uma breve análise aqui de como nós estamos de repente perdendo a oportunidade de fazermos diferente o carro da história está passando na frente das escolas particulares e talvez nunca mais nós vamos ter uma oportunidade como essa e eu faço um breve contexto para a gente chegar no que eu quero dizer em 2014 o Banco Mundial ele solta uma nota que vai impactar diretamente em determinadas políticas públicas em diversos países inclusive aconselhando o Banco Mundial fazia a se determinar cortes sistemáticos e significativos em algumas políticas públicas sobretudo nas nações emergentes começa-se então uma discussão no Brasil de algumas reformas entre essas reformas a reforma trabalhista a reforma da previdência mas os senhores e as senhoras vão se lembrar que a primeira reforma proposta pela tal da ponte para o futuro do governo Temer que eu costumo chamar de uma pinguela para o passado foi exatamente uma reforma na educação iniciando pelo ensino médio interessante que nós tínhamos ali professor à frente do ministério da educação o proprietário de um dos maiores grupos educacionais do nordeste mendonça filho famoso mendoncinha a partir dessa proposta nós temos algo que é muito triste eu gostaria inclusive que a deputada Beatriz Serqueira estivesse aqui porque na comissão de educação nós fizemos essa discussão dos impactos da reforma do ensino médio que geraram um abismo muito maior entre a educação o ensino privado a escola privada e a escola pública é uma reforma extremamente danosa que trouxe algumas questões inclusive para o cotidiano e dia a dia das nossas escolas entre elas eu era diretor professor de uma escola em 2015 2016 2017 que adotava um sistema apostilado que foi comprado por um grande grupo canadense e isso começou a acontecer no Brasil quando a gente olha para a situação atual professora Valéria nós temos duas situações que impactaram diretamente na mentalidade dos nossos pais que nesse processo de crescimento econômico mencionado pelo deputado Selim do Sintrocel que isso é nítido que está acontecendo é só pegar os dados econômicos inclusive as projeções de crescimento do país que ultrapassaram qualquer tipo de projeção que tinha sido feita anteriormente inclusive eu gostaria muito de encontrar um dia com o Paulo Guedes para perguntar para ele cadê a Argentina a Venezuela que nós iríamos virar em seis meses é muito pelo contrário diga de passagem também quem analisou a reforma tributária a reforma tributária terá um impacto muito positivo e significativo na arrecadação das instituições privadas de ensino se vocês não viram essa análise essa análise eu não estou aqui conjecturando isso é fato mas duas situações estão contribuindo muito para que pais procurem as escolas particulares a primeira delas exatamente esse abismo que é visível entre instituições privadas e instituições públicas a gente discutia aqui na comissão de educação professores e professoras os cortes por exemplo na área de humanas matemática linguagens cortes esses que não aconteceram nas escolas particulares as cinco aulas de física estão garantidas as três aulas de história no primeiro segundo ano do ensino médio estão garantidos eu sou autor de uma apostila de um grande grupo educacional da parte de história do Brasil não vou mencionar aqui para não fazer propaganda mas que todo mundo conhece recentemente eu solicitei que fosse enviado a apostila para que eu fizesse uma análise se houve alguma alteração me pediram inclusive para escrever os anos Bolsonaro vai ser difícil mas eu vou ter que fazer essa inserção mas vai ser difícil assim vai ser fácil bater não há uma mudança de vírgula ao contrário ao contrário por exemplo de alguns materiais didáticos que estão sendo apresentados pelo governo onde você tem inclusive cortes ali sistemáticos de informações que estavam garantidas em livros didáticos uma coisa é essa a outra é que a diferença abissal entre a educação pública e a privada ela ficou mais demonstrada ainda melhor demonstrada com a pandemia a pandemia mostrou que o acesso a tecnologia deputado Salim do Sintrocel o acesso a determinadas plataformas gerou aí um déficit de aprendizado na escola pública que é equiparado pelos analistas de 16 a 20 anos eu me recordo por exemplo da Priscieli eu fui participar de um debate numa grande feira de tecnologia em São Paulo e a discussão professora Valéria era sobre cases de sucesso na educação e aí eu ia falar de um projeto que foi construído no sul de Minas quando eu cheguei lá eu falei assim gente nós estamos aqui em outro país porque estava lá secretária de educação de Curitiba mas eu me lembrei da Priscieli de Raul Soares uma menina do segundo ano do ensino médio que saía da sua da sua casa na zona rural tinha que percorrer três quilômetros para conseguir pegar o sinal do celular para ficar debaixo de uma árvore no alto do morro e dividindo o celular com o irmão dela além de todo o processo de ressignificação pedagógica que os professores da rede pública tiveram que passar que eu tenho certeza que os senhores e as senhoras também tiveram que passar porque não nos ensinaram nas aulas de didática a como lidar por exemplo com uma aula que mais parecia uma sessão espírita porque meu filho estava no terceiro ano do ensino médio assistindo a aula com o computador desligado dormindo numa aula de química e a professora Davi fala comigo Davi Maria você está aí Maria eu falei assim desce aí parecia uma sessão espírita por causa disso são dados são dados sobretudo pais de classe média baixa classe média estão procurando as escolas particulares estão querendo colocar os seus filhos onde ali você tem uma escola particular de bairro que tem uma identificação com a comunidade ou se tiverem condições de pagar uma mensalidade nos grandes grupos educacionais que hoje dominam o cenário mas tem mensalidades que muitas vezes são inalcançadas e inatingidas mais alta exatamente muito mais alta que o salário do professor professora se a gente fizer o cálculo da mais-valia ninguém daria aula mas o que eu pergunto e eu faço essa reflexão o que eu pergunto para o sindicato é a que ponto se está discutindo dentro do sindicato a proteção dessas pequenas escolas inclusive projetos e programas educacionais que ofereçam a esses pais de classe média baixa a possibilidade de colocarem os seus filhos ali o que passa inclusive não só pela valorização profissional mas para a melhoria daquele espaço ou se de fato o sindicato está a serviço desses grandes grupos que estão engolindo as escolas menores porque aí é fácil é fácil jogar o problema nas costas dos professores e também dos custos trabalhistas que repito são garantidos pela lei e são para nós inegociáveis então eu deixo aqui essa reflexão para dizer que é uma oportunidade de crescimento desse setor e o setor precisa perceber que esse momento é extremamente favorável e o setor não pode permitir que ele passe e não permitir que ele passe é exatamente negociar com quem de fato faz a diferença numa escola que não adianta ter prédio que não adianta tecnologia quem faz a diferença e eu falo isso com propriedade com lugar de fala é exatamente aquele ser humano que é quem tem vínculo emocional com o menino vínculo emocional com a comunidade vínculo emocional com a escola e que bem remunerado faz toda a diferença no seu processo de ensino-aprendizagem obrigado posso falar? vou passar a Valéria passo a palavra a Valéria pediu e devolvo a presidência ao deputado Salim é bem rapidinho eu acho que a gente está acho que a gente está caminhando para alguma sinalização de resolução do nosso problema Paulo disse que o SINEP representa 3.700 escolas aproximadamente Paulo o SINEP representa mais de 70 mil professores e professores mais de 70 mil no estado inteiro o estado todo as escolas menores elas pagam piso então o que está sendo proposto de alterar a cláusula da isonomia a cláusula do adicional para o tempo de serviço não vai impactar as escolas pequenas então podemos fechar do jeito que está esse não é o problema esse não é o problema já vi isso não impacta as escolas pequenas e uma outra questão essa questão de empreender na educação é tratar a educação como mercadoria educação é direito é direito constitucional e quem tem a concessão da educação passa por um regramento como lembrou o doutor Cândido esse ônus não pode ser do professor da professora o SINPRO não trabalha por fechamento de nenhum posto de trabalho mas trabalha pela valorização dos professores e professores que são trabalhadores e que estão ali e nós não vamos aceitar pessoal um grande grupo empresarial que investe na educação soltou o balanço soltou o balanço do segundo trimestre fechando o segundo o primeiro semestre deputados e diz que houve um lucro menor mas diz aos seus acionistas promete aos seus acionistas um lucro maior no terceiro trimestre de 2023 devido ao custo a redução do custo docente claro isso para quem quiser ver isso é público ou seja lucro para os investidores a custa da redução e do sucateamento dos trabalhadores professores professores é por isso que nós estamos aqui nós não vamos aceitar que reduza essas cláusulas que dizem respeito a nossa carreira e eu quero dizer infelizmente ao deputado que esse movimento não é assodado ele está sendo assodado de chegar agora porque não 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 tem nenhum assodamento depois de 20 rodadas de negociação em que se não apresenta nenhuma proposta só retirada de direitos um movimento pela manutenção dos direitos e aqui nós temos famílias que foram convidadas tem representação não tem nenhuma mãe errada aqui nem de direita e se os donos da escola se para os donos da escola vamos inverter ele diz o seguinte se é ruim se vocês acham que é bom ser dono de escola abre uma escola não eu acho que é o seguinte se está ruim ser dono de escola venha ser professor obrigado valéria nós nós já ouvimos agora todos os convidados agora nós vamos passar a ouvir os que fizeram inscrição nós temos aqui sete inscrições feitas para uso da palavra e nós vamos dispor de até cinco minutos para cada uma dos inscritos eu quero convidar para fazer uso da palavra Rogerlan Augusta de Moraes diretora do Conté Conté pode ser bom dia companheiras e companheiros bom dia a todos os membros da mesa na pessoa da Valéria eu cumprimento a todos os técnicos que estão aqui também nos auxiliando e proporcionando essa oportunidade gente isso aqui é uma aula tem professor de história aqui? eu aqui estou até arrepiada é uma aula de cidadania isso tem que entrar para os livros mas enfim não vim aqui falar sobre isso meu nome é Rogerlan eu sou diretora estou diretora do sindicato dos auxiliares de administração escolar e também estou diretora da nossa confederação é a Conté confederação dos trabalhadores em estabelecimento de ensino estou aqui representando nessa condição o nosso coordenador geral que é o Gilson Reis ele está neste momento em Brasília pediu que eu justificasse a ausência ele faz parte representando a Conté do Fórum Nacional de Educação e hoje dentro do Fórum Nacional de Educação tem um núcleo de trabalho um grupo de trabalho que discute educação privada e hoje esse grupo vai discutir a regulamentação da educação privada que passa em alguns pontos pelo que o companheiro deputado disse dessas escolas que estão fazendo parte da Bolsa visando lucro vendo os alunos e os profissionais como um número que pode dar lucro ou não em detrimento da educação então a Conté para quem não sabe é uma confederação de terceiro grau ela representa os trabalhadores em instituição privada de ensino tanto professores e professoras quanto os auxiliares de administração escolar no país são 88 entidades sindicais filiadas o Simpro é filiado o Saimg também além de 10 federações representamos em torno de um milhão de professores e professoras e auxiliares de administração escolar então a luta que está sendo travada aqui está sendo travada também lá em Brasília pela confederação num outro âmbito mas extremamente importante e gostaria a pedido do Gilson dizer que a Conté por si só já está apoiando e a qualquer momento que precisar de alguma investida em âmbito em Brasília ela está de prontidão e para concluir que eu quero ouvir os professores e professoras também eu queria só fazer uma observação na fala do deputado que leu aquela carta das mães de direita eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o contexto com a narrativa ele colocou que ninguém está pensando nos alunos como assim? o fato de fazer greve para melhorar a minha condição de trabalho para tentar manter o mínimo de dignidade que restou depois de uma pandemia é não olhar para os alunos a gente tem que tomar muito cuidado porque toda vez que um trabalhador faz greve para defender seus direitos a mídia e os de direita colocam a culpa eles nunca tem culpa a culpa é do trabalhador é o trabalhador que é culpado por querer ter condições mínimas de direito é o trabalhador que é culpado porque precisa se fazer respeitado dentro de uma sala de aula quando se chamar atenção do aluno o pai vem cá chamar atenção do professor como assim você está corrigindo meu aluno meu filho então que tipo de criação que tipo de instituição que tipo de educação esses pais de direita querem um robozinho que não tenha alinhamento crítico do contexto em que ele está vivendo se é isso então nós todos aqui somos culpados porque eu entendo que todos aqui estamos lutando por uma educação de qualidade em que os seres em que estão inseridos nele tenham capacidade de interpretar e fazer uma análise do momento em que ele vive seja no seu contexto familiar no seu bairro na sua comunidade no seu país então a conta é parabeniza aos profissionais que estão em greve parabeniza os pais conscientes que estão apoiando os professores e professoras apoiando o movimento e os alunos os maiores porque os piquititinho não tem voz mas os maiores que também entenderam a necessidade da defesa dos professores nenhum direito a menos e aqui ninguém está sozinho porque ninguém solta a mão de ninguém obrigado Roger Lã quero agora também para fazer uso da palavra convidar Douglas Santarelli professor pessoal bom dia eu sou o que todo mundo aqui é sou professor é isso que eu sei fazer na vida é isso que eu gosto de fazer é isso que eu quero fazer até o fim da minha vida ainda que algumas pessoas estão tentando fazer com que a gente desista no meio do processo deputado quando eu quero te parabenizar pelas suas palavras mas também quero dizer que o senhor é muito ético porque o sentimento que eu tive quando a mesa foi anunciada foi de profundo desrespeito por essa casa quando a autoridade máxima de um dos sindicatos não aparece bom essa é a minha percepção como professor entendeu quando eu estou realmente interessado em resolver uma determinada situação eu como responsável máximo de um sindicato eu não ter seirizo a gente viu muita coisa sendo falada aqui uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a cultura que graça por esse país inteiro de culpar a vítima foi o que aconteceu aqui quando o não tão nobre deputado que falou e saiu leu a carta em que o resumo da pandemia é que era nossa culpa de que todos os problemas que as crianças estão tendo são nossa culpa e como foi dito aqui depois nós estivemos no fronte de batalha com os nossos equipamentos com a nossa dedicação chamando as crianças chamando os adolescentes nos preocupando com eles foi falada de uma carta aqui eu tenho a carta de diversas mães e pais que dizem que estão do nosso lado eu tenho a carta dos alunos do colégio magno que estão do nosso lado eu tenho a carta de 600 alunos do ensino médio inteiro do colégio batista mineiro que são do nosso lado eles estão do nosso lado quero aqui como professor de filosofia que sou e tenho obrigação né mesmo diante da ausência do deputado de proteger os sofistas que nada tem a ver com o que ele falou provavelmente né não é culpa do professor ele deve ter faltado na aula ok então os sofistas eles eram gente como nós que trabalha por amor mas também precisa de dinheiro e precisa mesmo ok então é e e Paulo com todo o respeito que eu tenho por você mas o sentimento que tem aqui de todas as pessoas é que você falou 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 e você não falou estúdios aqui falaram bastante você não falou porque a proposta aqui o que eu entendi deputado se eu tiver errado você vai me explicar era que tivesse um debate uma conversa aqui e que os dois lados expusessem suas propostas eu chego aqui e digo que eu não posso expor as minhas propostas o sentimento e eu não estou dizendo que é a verdade eu estou dizendo o sentimento e ao contrário do que foi dito aqui sentimento e razão andam juntos o ser humano é um ser integral ok então o sentimento que eu tenho é que não teve proposta nenhuma para poder resolver nessas 20 rodadas as demandas que nós temos uma coisa sabe professores que eu percebi ao longo do tempo e eu já me encaminho para finalizar é que usaram muito o linguajar religioso eu também tenho uma palavra religiosa para o Sinep Amoz um profeta diz o seguinte por três transgressões de Israel cinco por causa de quatro eu não vou suspender o castigo porque vendem o justo por causa de dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados é isso que estão fazendo com a gente mas não vai colar obrigado Douglas quero aqui convidar para fazê-los da palavra Adelmo Rodrigues presidente da FITER pessoal bom dia eu sou Adelmo sou presidente da federação interestadual dos trabalhadores de estabelecimento de ensino que representa trabalhadores tanto de Minas Gerais quanto Espírito Santo e eu não vou delongar muito que já foi falado mas eu só queria lembrar o deputado aqui que teve foi tão corajoso né que ele fez diversos ataques a todos que estão aqui depois se retirou de dizer o seguinte né gente como já foi falado outras vezes nós tivemos um problema muito sério que foi a pandemia mas graças aos professores e professoras que levaram a escola para dentro da sala de suas casas o processo continuou e continuou graças a nós de maneira brilhante então assim esse comentário absurdo né de que houve um nós causamos um prejuízo extremo ao processo educacional uma inverdade nojenta não tem outro nome para dizer isso né mas eu me inscrevi principalmente para dizer o seguinte ao nosso representante do SINEP que eu acho que coloca que o problema são as pequenas escolas o problema não são as pequenas escolas eu aliás sou professor de duas pequenas escolas e nessas escolas eles dizem o seguinte olha resolve esse negócio logo porque já não dá mais para continuar desse jeito o problema não são as pequenas escolas o problema são grandes grupos educacionais que especulam na bolsa de valores e que chegaram nas comissões negociação e estão exigindo retirada de direitos para melhorar seus balancetes gente eu estou falando isso porque eu sou presidente da federação e nós já percebemos uma coisa quanto maior a presença desses grandes grupos educacionais nas mesas de negociação maior a dificuldade que nós estamos enfrentando negociar e maior a investida para retirar direitos não é onde tem representação de pequenas escolas nós estamos percebendo isso nas comissões de negociação tanto nos sindicatos de Minas Gerais quanto no Espírito Santo à medida que vai crescendo a participação desses grandes grupos maior vai sendo investida para retirar direitos porque eles especulam na bolsa e para eles o que importa é a quantidade de estudantes então gente nós temos que entender bem claro o que está acontecendo no processo nas escolas particulares não só no estado de Minas como no Brasil inteiro nós temos que entender esse processo e eu faço parte da comissão de negociação tanto do Sinep Minas como do Sinep Triângulo e nós estamos enfrentando aqui na região do Sinep Minas uma dificuldade muito grande de pessoas que vêm para negociar mas não tem a menor ideia do que é uma sala de aula aliás me parece até estranho as representantes desses grandes grupos educacionais que parece que eles não conhecem a sala de aula nem como estudante porque eles falam coisas do tipo o seguinte tanto faz um professor dar aula para 30 alunos quanto para 900 é a mesma coisa escutamos isso professor não merece receber adicional extra classe porque a maior parte do trabalho do professor só é CTRL-C CTRL-V e é um absurdo a gente ter que pagar adicional por tempo de serviço porque isso não é não é a recompensa ao professor que está se dedicando à escola por muito tempo a recompensa que a gente dá ao professor é manter o emprego dele isso eu escutei de representantes desses grandes grupos na mesma negociação do Sinep então assim esse é o processo que nós estamos enfrentando isso é quem nós estamos não é o problema não são as pequenas escolas e só para concluir eu queria dizer uma coisa gente a gente tem escutado demais aí o Sinep dizer o seguinte que nós não nos negamos a negociar vamos entender uma coisa bem claro ainda existe negociação porque nós estamos de greve porque se não tivesse negociar a greve não teria mais negociação a última reunião que nós tivemos antes de instaurar a greve a comissão negociação do Sinep se negou se negou a prorrogar nossa data base ou seja disseram o seguinte ou assinam do jeito que está agora ou não tem mais convenção coletiva isso foi o que nós recebemos do Sinep então vamos entender muito claro isso as negociações continuam as negociações continuam mas continuam porque nós estamos paralisados porque nós estamos fazendo atos grandes estamos fazendo gigantescas assembleias e porque hoje nós vamos lotar lá o pátio em frente ao Tribunal General do Trabalho nós vamos estar em peso lá não só não só professores e professoras mas também pais mães estudantes que estão entendendo o que está acontecendo na educação privada nós vamos lotar lá gente porque a nossa palavra de ordem é o seguinte nenhum direito a menos o que nós estamos pedindo não significa aumento no custo das escolas mesmo porque as escolas nos últimos anos nós estamos tendo reajuste abaixo da inflação e todas as escolas tem resultado mensalidade acima da inflação então não é o problema o problema não é econômico o problema é retirar direitos para transformar a educação numa grande mercadoria que se especulhe na bolsa e o que se conta é o número de alunos mas nós professores professoras que sabemos o que é educação estamos na sala de aula vamos dizer nós não vamos aceitar é nenhum direito a menos obrigado obrigado Adelmo quero agora convidar para fazermos da palavra Tiagini Nascimento professor olá a todos bom dia já é é que eu não almocei ainda então eu trouxe uma pergunta eu acho que eu estou no lugar certo de fazer essa pergunta eu sou professora em duas escolas particulares todos nós e esse momento é muito desgastante gente esse momento para nós é muito desgastante imaginar que todo ano a gente vai ter que passar por isso todo ano então a minha pergunta é será que existe um meio da gente tornar essa convenção uma lei estadual me perdoem a minha ignorância porque a gente já não discute mais aumento de salário a gente não comanda mais essa narrativa chega o Sinep e quer tirar tanta coisa tira a nossa atenção sabe a gente está lutando pelo mínimo não estamos discutindo aumento de salário aqui mais eu estou perguntando para vocês eu estou no lugar de perguntar será que existe me perdoem a minha ignorância um modo de tornar isso assim garantido para a gente sabe a gente está aqui tentando se salvar do afogamento existe isso por favor porque a gente tem que tomar esse caminho de garantir esses mínimos garantir essa convenção para a gente não estar aqui agora assim 4.36 beleza a isonomia que não está garantido sabe férias férias gente pelo amor de Deus sabe então assim eu deixo essa pergunta para vocês como que a gente faz para garantir essa convenção e a gente poder lutar por outras coisas tá bom boa tarde obrigada professora tiagem quero aqui convidar agora para fazer uso da palavra Adriana Marra mãe de aluno boa tarde boa tarde a todos cumprimento toda a mesa em nome do presidente gente eu sou mãe sou advogada não não tô tô aqui sozinha vim eu e Deus para entender o que está acontecendo e exercendo o meu direito aqui de cidadania que eu resolvi subir me manifestar porque até como a Valéria disse não tem mãe errada então tô aqui para me posicionar nesse sentido que o seguinte em primeiríssimo lugar reconhecer e honrar a profissão de professores porque eu já fui professora universitária há muitos anos não dou aula em universidade mas é uma das profissões essenciais né e eu acredito que a grande maioria dos professores estão verdadeiramente envolvidos é algo vocacionado até né porque diante de tantos desafios mesmo enfim então parabenizar e outras profissões também só aproveitando aqui a enfermagem eu acho uma profissão maravilhosa que cuida das pessoas enfim então parabéns a grande maioria dos professores é algo mesmo essencial formador da pessoa humana agora eu gostaria de trazer um ponto a reflexão Bárbara aí até falo com você que um grande grupo de mães e eu realmente eu moro na região nordeste vir vim pra cá pra eu entender o que que estava acontecendo eu sou mãe de aluno do colégio batista mineiro por exemplo e e tem acontecido de levar o meu filho pra escola de repente eu no meu trabalho eu digo mãe não tem aula a gente está aqui de bobeira não tem então a importância de algo acontecer e eu não tenho uma resposta porque realmente eu estou aprendendo aqui o que está acontecendo o meu grupo os meus grupos de whatsapp de um tanto de coisa grupo de clube recreativo de todos tem mães e tem pais e essa esse questionamento o que que está acontecendo de verdade não chega até a gente eu imagino que talvez setores um pouco mais direcionados consigam com uma facilidade melhor alcançar essa verdade mas essa não é uma uma realidade ampla você disse se eu não estou enganada que você representa 400 pais do grupo de whatsapp que você que você disse pois é então assim somos muitos mais pais e mães que a gente não tem acesso a verdade dessas informações e me preocupa me angustia muito seja por mim pelos meus filhos mas que já são pré-adolescentes adolescentes já se viram um pouco mais mas principalmente essa logística dos pais e mães que tem filhos pequenos e que muitas vezes deixam os filhos nas escolas e vão trabalhar não tem ninguém para ficar em casa com eles e essa confusão de greve está em greve não está em greve essa desinformação mesmo é muito desrespeitosa com a gente a gente paga mensalidades altíssimas altíssimas e eu concordo que muitas escolas a mensalidade de um aluno é maior do que o salário de um professor então eu não estou eu não estou assim eu estou levantando a bola tá gente como uma mãe solo aqui sem sem puxar sardinha para lado nenhum porque eu estou entendendo o que está acontecendo aqui agora nesse momento mas é um sacrifício que a gente precisa fazer para bancar essas mensalidades pensando nesse cuidado da educação com os nossos filhos e que a gente está ao leão o prejuízo mesmo dessa ausência de aula ela é real para as crianças e para todos nós que estamos envolvidos os meninos ficam às vezes não tem aula o que eu vou fazer com meu filho então de 3, 4, 5 anos eu não posso faltar o meu trabalho então aqui é um ponto que eu quero levantar porque eu acho que tem representantes aí de de escolas e de dos professores mas eu quero levantar essa bola do maior melhor interesse da criança e do adolescente mesmo que eles estão jogados e hoje eu estou ouvindo que vocês já estão na vigésima rodada de debate é é surreal não não encontrarem um bom termo até agora né então assim eu gostaria de de pedir encarecidamente que que esse bom termo alcance né que que essa profissão que é tão importante seja realmente mantida ou melhorada não sei a dignidade as condições de trabalho e enfim e que essa solução seja encontrada o mais rápido possível mesmo por favor em nome das crianças e dos adolescentes e nós pais também por favor encontrem um bom termo e uma solução justa para tudo isso obrigado 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 Adriana Adriana fez o uso da palavra expressou todo o sentimento de todas as mães que estão muito preocupadas com essa situação mas a gente sabe que precisa mesmo encontrarmos uma solução para esse assunto e esperamos que isso chegue num bom senso hoje no tribunal eu quero agora convidar para fazer o uso da palavra Juliana Basílio mais uma mãe que vai fazer sua manifestação está presente ainda Juliana Basílio já deve ter deslocado vamos vamos convidar então por último último inscrito Andréia Zica gestora da Casa Vida Olá a todos obrigada pela oportunidade de fazer uso da palavra muitas pessoas que estão aqui me conhecem conhecem eu sou professora há quase 30 anos mas hoje eu estou aqui como dona de escola para me dirigir ao Cinep eu ouvi algumas falas ao longo desse nosso encontro que me causam um estranhamento gigantesco eu quero começar a minha fala falando que eu não me sinto representada pelo Cinep eu endosso toda a preocupação referente ao bem-estar das crianças e adolescentes trazidas pelas mães também essa é a nossa preocupação mas pelo que eu tenho acompanhado nessas rodadas de negociação o Cinep se nega a considerar a importância do professor como principal elemento no serviço que a escola vende a escola está buscando lucro no lugar errado esse é o meu ponto de vista alguém disse aqui em algum momento que está representando as escolas pequenas eu sou dona de uma escola pequena e eu sei o quanto é difícil fazer a gestão de uma escola pequena sem grandes conglomerados nos apoiando sem patrocínio vivendo de mensalidades escolares que atendem a uma comunidade que também tem seus desafios para manutenção dos filhos na escola mas eu insisto que uma negociação justa tem que considerar todas as partes nessa relação e tem que considerar o professor como um ponto importante dessa equação o SINEP tem usado de alguns recursos que não dialogam com a concepção de uma educação democrática justa igualitária o SINEP tem usado de desinformação para confundir pais mães gestores escolares professores e essa não é uma estratégia que nos representa nós estamos assim como os presentes aflitos com a manutenção dessa greve desejamos profundamente que essa greve se encerre mas que ela se encerre primeiro com nenhum direito a menos para nenhum dos lados segundo com uma mesa de negociação justa dialógica transparente e honesta para encerrar minha fala então o desafio é grande nós estamos sofrendo pressão dos pais na nossa escola a mensalidade escolar é um elemento importante no orçamento das famílias a gestão da rotina sem contar com o apoio da instituição de ensino fica altamente comprometida e nós estamos empenhados enquanto gestores escolares administradores escolares enquanto comunidade escolar de encontrar uma solução que viabilize para as partes o encerramento dessa greve nós sabemos que a remuneração docente no Brasil está longe de ser a ideal e nós não estamos aqui nem considerando ganhos extraordinários a cada ano esses episódios se repetem porque o Cinep insiste numa estratégia que é de retirada de direitos enquanto a gente estiver aqui todos os anos eu falo isso como uma pessoa que há 30 anos participa de movimentos em prol da manutenção dos direitos da educação nesse país está cansativo está infrutífero está desgastante para todas as partes a gente precisa ganhar eficiência nesse processo e só ganharemos eficiência quando todas as partes forem ouvidas com respeito não volta a repetir não ignora o desafio da gestão financeira de uma escola porque eu estou nesse lugar durante a pandemia nós cancelamos qualquer retirada qualquer benefício pessoal para não demitir nossos professores e alguém aqui comparou o que está acontecendo hoje com a pandemia ou trazendo alguma menção de efeito de memória nas crianças isso não é verdade na pandemia nós não recebemos apoio lutamos bravamente para manter nossas escolas abertas e o emprego dos nossos professores os professores bravamente toparam com a gente migrar para uma realidade para a qual nenhum de nós estava preparado e hoje nós estamos aqui simplesmente pedindo ao SINEP encarecidamente que vá de forma honesta objetiva para uma mesa de negociação que respeita os professores desse estado dessa cidade desse país obrigada gente Andréia nós que agradecemos eu estou momentaneamente na presidência que é pedido do deputado Celinho nós vamos passar aqui a mesa para as considerações finais mas antes disso me permitam pedir desculpas a vocês eu não precisei estar aqui para entender o que aconteceu porque isso aqui é a rotina que nós enfrentamos lamentavelmente nós temos pessoas que precisam de videozinhos de lacração de 30 segundos porque é o que dá conta eu costumo dizer que no plenário não consegue sustentar uma fala de 15 minutos porque no plenário o grande expediente é um expediente de 15 minutos de fala e aí eu costumo dizer que tem o grande e o pequeno expediente então nós deputados nos organizamos um pouco assim então há aqueles que só conseguem fazer o pequeno expediente então eu quero pedir desculpas a vocês porque quando vocês vêm aqui à assembleia vocês são os nossos convidados do poder legislativo e como convidados e convidadas vocês precisam ser respeitados por toda a casa legislativa mas de vez em quando a gente se depara com essa situação do videozinho de lacração de 30 segundos porque tem gente que só consegue existir alimentando sua própria bolha de ódio se você tira a bolha de ódio não sobra nada ou sobra muito pouco quase nada então é isso e aí nós é que somos o alimento da bolha de ódio deles se sem a nossa existência eles também não conseguem ficar de pé é uma coisa estranha mas eles precisam da gente para alimentar as pequenas bolhas deles não eu quero pedir desculpas por isso que vocês enfrentaram não representa a posição da grande ampla maioria do poder legislativo independente de partidos aqui mas eu sei que não representa e por isso eu faço esse pedido de desculpas vocês são muito bem vindos a casa é preciso sempre a gente reagir a essas tentativas de criminalização da profissão docente e eu faço um alerta esses ataques empoderam os ataques contra as escolas não adianta dizer que protege a escola quando a gente fica aí diante de uma nova onda de ataques de mortes dentro das nossas escolas e atacar professor porque tem ligação cada vez que você descredencia descaracteriza ataca a profissão docente você está atacando a escola não é dissociado e quando você ataca a escola ao vivo você está empoderando que outros seres se sintam também no direito na condição de atacar a escola e aí as violências contra as escolas que nós enfrentamos os assassinatos que nós ficamos em luto as situações absurdas que nós temos que enfrentar então tem relação as pessoas que atacam a profissão docente atacam a escola e contribuem para a violência que nós estamos enfrentando contra as nossas escolas no nosso país então eu quero registrar isso dizer que eu sinto muito que vocês tenham que ter passado por esse momento que é o que nós passamos o nosso cotidiano chega, grita vai embora porque não consegue fazer debate gente aquele momento quando a gente faz oração a noite a gente pede perdão que Deus ilumine essas pessoas porque elas não conseguem Deus ilumine não, Deus as perdoe mesmo para aqueles que são cristãos ou católicos porque não dão conta não ficam porque não conseguem fazer um debate sem gritaria sem jogar o celular o videozinho na sua cara e sem fazer um debate raso é sempre raso porque ficar aqui para o debate eu já fiquei nesse plenário com a turma da FIENG inteira me vaiando inclusive eu fiz a minha fala e fico em comissões que eu sou minoria eu sou minoria 6 a 1 às vezes 5 a 1 4 a 1 enfim mas a gente fica porque a gente tem conteúdo e a gente está em espaço de representatividade tem gente que não consegue ficar porque não consegue debater não consegue dialogar então é nesse aspecto que a gente precisa compreender que lamentavelmente poder legislativo tem algumas pequenas pequenas pequeno expediente dessas pessoas então eu mas eu quero registrar isso que isso não representa o posicionamento majoritário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais vocês são muito bem-vindos bem-vindas vocês são muito importantes a greve de vocês é muito importante porque democracia sem organização da classe trabalhadora não é democracia se a gente quer democracia tem que ter respeito a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras tem que ter sindicato organizado tem que ter sindicato respeitado com condições de sobrevivência de manutenção das suas lutas e categoria tem que ser respeitada no seu direito de luta que soberanamente decide como vai fazê-la eu costumo inclusive sempre explicar que nem a direção de sindicato que manda na greve ou na luta da categoria é a categoria que soberanamente decide os rumos do seu movimento então contem com muita gente aqui na assembleia como eu expliquei boa parte dos deputados não pode vir aqui porque nós estamos em votação em plenário mas sigam fazendo a luta necessária a gente vai quebrar esse ciclo de criminalização da profissão docente e eu acho eu vou terminar presidente se a vossa excelência chegou então vossa excelência é o presidente eu vou até terminar dizendo para o Sinep tomar cuidado para não se aliar a esse extremismo e as ações que pratica contra a profissão docente não serem ações que corroboram com práticas como essa porque você não tem como respeitar um processo educativo você não tem como respeitar a comunidade escolar sem que você respeite os profissionais e você não pode dizer que respeite os profissionais se não estabelece relações democráticas de trabalho e assédio retirada de direitos 20 rodadas de negociação sem efetivamente fazer o processo de negociação não é respeito aos profissionais então deixo aqui essas considerações presidente devolvo a presidência a vossa excelência obrigado a deputada Beatriz Serqueira nós vamos já para o encerramento final mas antes da gente ouvir as considerações finais dos convidados eu vou abrir uma sessão para o Frei Gilvander que pediu a palavra que quer fazer três minutos de consideração importante nesse processo de luta de todos vocês professores e professoras obrigado deputado bom dia a todos todas e todes então sou o Frei Gilvander Luiz Moreira da comissão pastoral da terra os clamores dos trabalhadores e trabalhadoras da rede particular de ensino público de Belo Horizonte região metropolitana chegaram nos meus ouvidos e eu quero partilhar com vocês aqui um pouquinho do que eu já tornei público aí que está no meu site gilvander.org.br nossa luta por justiça agrária por justiça urbana por justiça socioambiental pela superação da fome do racismo da homofobia do feminicídio do patriarcalismo do capitalismo etc enfim luta por direitos humanos fundamentais está também a luta por uma educação emancipatória preferencialmente pública mas também com respeito aos trabalhadores e trabalhadoras que estão no sistema educacional privado tomei conhecimento há alguns dias da paralisação dos professores e professoras da rede particular de ensino de Belo Horizonte e em outras cidades da região metropolitana dia 5 de setembro último terça-feira em assembleia esses trabalhadores e trabalhadoras da educação decidiram permanecer parados em greve ao menos até chegar num diálogo possível e necessário quando voltam a se reunir para decidir se continua ou não a greve o que se sabe fato em conteste é que os donos de escolas vem apresentando a categoria desde março deste ano 2023 propostas que precarizam vários de seus direitos históricos conquistados há muitos anos após muitas lutas de professores e professoras querem por exemplo alterar de forma prejudicial o adicional por tempo de serviço a isonomia salarial e até o período das férias coletivas dos docentes e das docentes também não ofereceram nada além da inflação como reajuste apesar das mensalidades terem subido muito acima disso da defasagem salarial da categoria ter chegado a cerca de 20% nos últimos anos tudo isso segundo os empresários da educação tem a finalidade de manter entre aspas a sustentabilidade das instituições que tipo de sustentabilidade dos índices de lucro e a qualidade do ensino e o cuidado e o respeito com a dignidade humana dos profissionais da educação vejam que o discurso da sustentabilidade serve para tudo até mesmo para tentar justificar o insustentável qual seja o desejo irrefreável de aumentar a margem de lucro do setor mesmo que para isso seja necessário piorar as condições de trabalho e a vida dos trabalhadores professores e professoras em outras palavras ganância travestida de sustentabilidade por isso os professores e as professoras têm paralisado suas atividades profissionais recorreram a um direito legítimo previsto na constituição federal de 1988 o de cruzar os braços para denunciar a todos e todas a enorme falta de valorização em suas vidas laborais e forçar os donos de escolas a deixar a retórica de lado e buscar efetivamente um desfejo satisfatório que precisa ser de respeito e cuidado com a dignidade humana dos profissionais da educação terminando como bem me disseram professores e professoras nossa luta é pela manutenção de nossas conquistas estão parando para não perder direitos não é justo que passem por isso e muitos temem ser punidos por estarem lutando pelos seus direitos precisamos enquanto sociedade discutir mais profundamente a educação em nosso país tanto a pública quanto a privada de acordo com estudos da organização para a cooperação do desenvolvimento econômico os professores e professoras do Brasil tem os piores salários entre os 40 países do grupo isso sem contar com as condições inadequadas de trabalho o acúmulo de atividades as perseguições o excesso de cobranças e demandas virtuais a falta de apoio de infraestrutura adequada entre outros problemas estou terminando não é à toa que tão poucos jovens hoje quando vão ingressar no ensino superior pensam em tornar-se professores ou professoras trata-se de uma carreira em que o desgaste tem aumentado na mesma medida em que cresce a mercantilização do setor há pesquisas que demonstram o crescimento de uma forma assustadora do adoecimento de profissionais de educação estresse ansiedade depressão além de doenças físicas relacionadas aos esforços exigidos do dia a dia de trabalho em sala de aula para ser emancipadora a educação tem antes de ser de tudo cidadã mas como falar em cidadania em uma lógica em que o lucro prevarece sobre os direitos como falar em educação libertadora se os próprios professores e professoras estão presos em uma rede de exploração desvalorização sobrecarga de trabalho e baixos salários precisamos apoiar os nossos docentes se quisermos um futuro melhor para nós e para as próximas gerações precisamos definitivamente dar mais atenção aos pedidos de socorro daqueles e daquelas que tanto se dedicam a partilhar e produzir conhecimento sem valorizar os professores e as professoras não haverá qualidade do ensino não haverá profissionais qualificados no mercado de trabalho não haverá uma sociedade melhor desenvolvida humana justa acolhedora sustentável ambientalmente responsável com as próximas gerações para finalizar deixo aqui uma reflexão que já li em muitos cartazes de manifestações no Brasil e no mundo quando tudo for privatizado seremos privados de tudo um abraço de Frei Gilvander contem conosco nessa luta justa e legítima pela valorização do professorado na rede pública e na rede privada obrigado obrigado Frei Gilvander para nós agora iniciarmos as considerações finais passa a palavra ao deputado doutor Jean Freire bom dia a todos e todas e todes bom dia eu para aqueles que não me conhecem eu sou deputado Jean ou Ramon acabei de mandar uma mensagem para você agora sou líder da minoria do bloco democracia e luta e estávamos em processo de votação agora e nós aqui nos dividimos enquanto um está em uma audiência outro está em outra situação quando eu pisei no meu gabinete para uma reunião com o diretor do Instituto Federal de Diamantina eu estava em uma ligação eu vi que o meu filho estava tentando ligar para mim eu terminei a ligação eu liguei para ele meu filho estuda no Colégio Magno é o Pedro Brasil Freire é do diretório acadêmico e ele falou pai o que você está fazendo filho vou entrar em uma reunião agora vai agora lá na audiência pai antes que acabe vai agora na audiência antes que acabe eu falei meu filho pedi a minha assessoria para ver a sala que estava tendo na audiência e disse rapidamente por vários motivos eu estou aqui por vários motivos eu estou aqui agora nesse momento não simplesmente para dizer solidariedade a vocês eu eu me orgulho muito dos meus filhos há poucos dias atrás eu recebi um vídeo do professor Ramon que está ali e eu não ainda tinha visto o vídeo o vídeo era meu filho manifestando apoio aos professores a greve e o Ramon sabe a criação que eles teve em seu nome Ramon eu agradeço a todos os professores e professoras pela formação que vocês deram também a eles e a tantos filhos eu subi aqui vi que a deputada Beatriz estava ali falando e eu sem saber o que a Beatriz estava falando quem é que tinha entrado aqui e deixado a Beatriz assim desse jeito eu falei meu Deus aí eu chamei o Fernando ali Fernando do que se trata me fala aqui e ele me falou mas não preocupemos com isso como ela disse sabe eu quando os meus filhos vieram estudar em Belo Horizonte e a gente teve essa oportunidade de colocá-los no colégio particular porque eu não tive essa oportunidade tive depois com a ajuda de muitos eu sou um dos que vim do colégio público depois tive acesso fiz a universidade particular graças a uma fundação a um padre que me ajudou sair da portaria de um hospital e me tornar médico e graças a eles hoje eu tenho essa condição de manter os meus filhos mas sobretudo esse padre me ensinou também a lutar lutar pelos que mais precisam e mais do que ensinar matemática filosofia história geografia português aos meus filhos eu tenho a felicidade de ter muitos professores muitos que ensinam eles a lutar que faz parte e soma a nossa família para ensiná-los a lutar verdadeiramente lutar eu sou de um grupo de pais mães e pais que educam pais que libertam na época do golpe a presidente Dilma de lá pra cá nesse ódio formaram vários grupos uns pais que cuidam e talvez interpretam o cuidar de maneira diferente acha que cuidar é não ensinar os filhos a lutar ele se preocupa com a gente Bia todo mundo que pensa na vida que pensa em direito que gosta de história que defende as diversidades que defende negros que defende LGBTs que defende as minorias tudo isso pra eles são comunistas e eu não me importo de me dizer que eu sou comunista ontem me perguntaram assim cita um comunista que já existiu no mundo eu falei vou citar um Jesus Cristo verdadeiramente repartia o pão posso citar outro Francisco de Assis alguns talvez não vão entender o que é a palavra na sua mais pura expressão comunismo então eu estou aqui pra dizer vocês tem o nosso apoio como a deputada Beatriz diz de muitos de muitos e muitas aqui nessa casa parabenizar o deputado Celinho pra trazer essa discussão aqui um companheiro aguerrido também que está sempre nessas pautas e dizer a vocês que contem conosco contem com o nosso bloco democracia e luta na pandemia enquanto eu estava na linha de enfrentamento a pandemia dentro de um CTI nós recebíamos ligações e e-mails das escolas e a gente tentou uma pauta pra ver se tentava diminuir as mensalidades as escolas dizem que não poderia diminuir mensalidade porque os custos continuavam os mesmos se tem um que os custos não continuavam os mesmos que eu tenho certeza é para os professores e professores como a gente estava debatendo agora passaram a gastar mais energia mais internet passaram a se doar mais pode parecer que não mas passaram a se doar mais e tiveram aumento tiveram aumento salarial tiveram redução os pais não tiveram diminuição de mensalidade não gente com certeza absoluta a escola passou a gastar menos não vem dizer que passou a gastar mais que ela passou a gastar menos mas não passou esse lucro a mais dela para quem deveria aliás eu acho que o lucro de escola particular deveria sim ser dividido com aqueles com todos desde o da recepção desde quem está na recepção que também não deixa de ser um educador a quem está dentro da sala de aula então eu hoje estou aqui por mim pelo meu filho por vocês quero solicitar aos pais e mães entrem nessa luta porque ela vai ficar mais fácil de ganhar quando você entra você que está achando que o seu filho você que está achando que o seu filho está sendo prejudicado tem muitos espaços de ser educados e ensinados e ser educados principalmente que é mais importante ser educado de que ensinar educar é mais importante que ensinar e a greve e as ruas e a luta educa muito faz verdadeiro cidadão não só para o futuro mas principalmente para o presente então quero chamar esses pais que dizem que cuidam se verdadeiramente cuida vem para a luta não fica achando que seu filho está sendo prejudicado não vai ser prejudicado muito mais se você não entrar nessa luta aos alunos se espelhem no gremio estudantil do colégio magno que fizeram vídeos que entraram na luta e que disseram sim à greve e que disseram sim aos professores e sobretudo sim à educação um beijo juntos na luta obrigado deputado Jean Freire para suas considerações finais quero convidar aqui para uso da palavra o Paulo representando o Cinep somente para agradecer a todos dizer para a diretora que falou que nos sente representado a gente legalmente representa no final das contas os resultados das negociações atinge todas as escolas nem todas são arbitrariamente vinculadas isso hoje é arbitrário vincula-se quem quer e agradecer essa casa aos deputados todos que estão aqui para dividir essa interface e eu acolhi aí a direção da deputada Bia Serqueira sobre sair daqui melhor realmente importante eu creio que sim eu creio que sim eu creio que sim porque aqui vocês agregaram valor desenvolveram percepções acumularam conhecimento não tem como não sair melhor professor absorve desenvolve leva adiante ninguém vai sair daqui esvaziado eu não ouvi porque todo mundo falou ao mesmo tempo mas é gratidão nós temos trabalhado para consolidar algo que realmente favoreça e satisfaça todos por mais que entendimento e percepção seja distinta tá certo muito obrigado viu obrigado Paulo para que possa também fazer suas considerações finais convida a Bárbara para uso da palavra pessoal agradecendo mais uma vez como mãe como professora aposentada e dizer que nós estamos firmes nessa luta a mãe perguntou ali quem esse grupo de 400 quem era são mães do Magno do Colégio Batista do Colégio Santo Antônio São Tomás Aquino Marista muitas mães muitas vidas eu também estou aqui doutor Jean pelo meu filho que falou mãe vai lá também os filhos estão entendendo tão ao lado de vocês agora eu não posso deixar de comentar aqui eu acho que é uma questão muito importante para a reflexão do sindicato do Sinep e do Simpro e desses deputados que estão aqui honrando essa mesa que é a financiarização da educação isso precisa ser investigado como que o Sinep coloca ações na bolsa baseando-se são denúncias graves a meu ver baseando-se na diminuição ou seja do trabalhador dos direitos do trabalhador isso aí se chama isso tem nome isso se chama mais valia relativa que tenta ampliar para além da mais valia absoluta sugar o trabalho do trabalhador então a gente sabe que o capitalismo hoje trabalha sim pela expropriação e esse capitalismo financeiro quer expropriar e nós como mães como professores como pesquisadora do observatório das metrópoles que foi dito aqui também eu fico assim impressionada de que se a gente não avançar nisso e impedir isso realmente nós vamos chegar numa condição de subemprego uberização da atividade docente daqui a pouco os professores vão ter ser contratados por aplicativo sem nenhuma mediação porque é isso que o capital financeiro faz hoje então só deixar aqui a minha indignação o meu protesto e o pedido de que essa mesa encaminhe todas as denúncias feitas aqui para que isso continue sendo debatido e levado às instâncias competentes inclusive ao Ministério Público é isso gente obrigado Bárbara para poder fazer suas considerações finais eu convido Valéria Morato presidenta do Simpro é gente que manhã né hoje o nosso dia promete e eu quero agradecer deputado Celinho Bia deputado Jean a Bia é tão colega gente que eu não falo deputada Beatriz mas dizer que eu tenho acho que o Paulo leva daqui o sentimento dessa categoria sentimento de indignação e de resistência aquela mãe que disse que não está mais aqui e quem está nos ouvindo vendo pela televisão é importante dizer se temos um problema que é o problema de não ter onde deixar os filhos porque os professores não estão na sala de aula esse problema não foi criado pelos professores e professoras essa situação não precisava chegar onde nós estamos 20 rodadas de negociação com proposta de retirada de direitos não é possível o impasse foi criado não foi pelos professores e professoras e as escolas que estão dizendo do funcionamento normal são irresponsáveis estão colocando os estudantes nas mãos de pessoas que estão em treinamento e não estão capacitadas ainda para ficar sozinha com esses estudantes isso além de ser praticante sindical é irresponsabilidade para não dizer outra coisa e quero dizer pessoal que o simpro resiste porque a categoria resiste nós existimos porque vocês estão juntos conosco nessa luta nessa resistência nós não fazemos nada sem ouvir e sem autorização dessa categoria que decide em assembleia e por fim dizer o seguinte sigamos firmes nós vamos para o TRT tenho certeza que o Paulo vai levar a nossa possibilidade de resolver o impasse lá no TRT e dizer mais uma vez a luta é de todos porque é para todos beijo para vocês obrigado Valéria o doutor Cândido abriu mão das suas considerações finais eu quero aqui como presidente dessa comissão agradecer a presença de todos vocês dizer da importância desta audiência hoje essa audiência de certa forma ela ampliou o debate da necessidade do SINEP reconhecer a valorização e reconhecer a necessidade de negociar e chegar a um acordo que possa deixar os professores e professoras de uma maneira mais reconhecida e valorizada a luta é dessa forma mesmo a gente sabe disso e vocês estão todos de parabéns por todo esse processo por tantas rodadas a direção do Simpro vocês desse movimento de paralisação que é um direito constitucional o deputado que esteve aqui e disse que vocês estavam fazendo uma paralisação ilegal é porque ele não conhece a constituição se ele conhecesse a constituição conhecesse o direito dos trabalhadores ele não falaria uma bobagem tão grande como foi falado aqui e um desrespeito a vocês nós enquanto deputados e deputados estamos preparados para poder viver essa situação mas a gente pede desculpa por esse momento que vocês passaram aqui mas a luta continua eu quero desejar Valéria a vocês sucesso lá na negociação no Tribunal Regional do Trabalho eu acho importante até que se for possível que leve Valéria uma mãe para a mãe expressar para o juiz do tribunal todas as suas preocupações do que que vocês mães estão vendo e a falta de necessidade a falta de capacidade dessa negociação evoluir mas desejamos sucesso e que no Tribunal Regional do Trabalho hoje às 14 horas Valéria seja respeitado nenhum direito a menos muito obrigado a todos vocês vamos a luta cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidados e convidados do público que nos acompanha convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos que nos acompanham o da outra que nos acompanhemos a morte anota e que nos acompanham segundo